Estamos fora de ritmo mais uma vez, essa vez com o DJ produtor, Jorge, seja muito bem-vindo. Que honra! Que prazer te receber, meu querido. Estamos juntos. Obrigado pelo convite também. Porra, é um prazer. Obrigado por ter vindo. Exatamente. O cara que fez parceria com grandes nomes e tem um cara, o tal de Tiesto, já ouviu falar disso? Já começou a falar de coisa boa, né? Caralho, meu irmão. Essa foi bizarra. Que porra foi essa, cara? De onde surgiu isso? Cara, foi loucura. Isso foi bizarra porque, pra quem não sabe, eu tenho uma live que, assim, periodicamente eu faço no YouTube, né? Eu comecei agora esse ano, que é o Jorge Club, que é uma comunidade que eu criei lá. E a gente sempre faz uma live produzindo. Enfim, aí eu tinha que criar uma proposta com a galera de toda semana pegar e... a gente alternava, né? Uma semana eu fazia, ah, produzindo a música do zero. Outra semana era feedback. E aí, numa dessas semanas, acabou surgindo essa oportunidade. E aí, cara, nesse dia eu tava muito atolado. Tipo assim, cinco minutos antes de entrar, falei, pô, falei pra galera que eu escolhi uma música pra remixar e não tinha. Aham. Só que essa Laylow do Chester, né? Que é um single dele que ele lançou. Sim. Eu já tava favoritado porque eu já falei, cara, é muito boa. Acho que eu mudarei isso aqui, isso aqui, mas eu queria fazer uma versão dela. Deixei o sábado lá no meu Spotify. Aí, cinco minutos antes de entrar, eu entrei no Spotify e falei, pô, eu vou fazer dessa música. Eu já queria fazer, então eu vou aproveitar e fazer com a galera. Aí, pô, comecei a fazer. A galera foi acompanhando lá e tal. A galera achou maneiro. Foi isso. E não tinha nada programado pra fazer, né? Nada programado, nada assim. Foi super improvisado. E aí, terminei a live no dia e falei, cara, ficou legal. Aí, passou uma semana, deixei sem mexer e na outra semana eu falei, cara, sabe? Eu vou finalizar e vou ficar tocando ela pra ver o que que dá. Aí, eu terminei a música. Achei, assim, super legal o resultado. Achei que ficou super diferente e tal. Até cheguei a mostrar depois pra galera. Eu falei... Aí, cheguei e mandei pro Senna, que é o meu empresário. E também cuida dessa parte musical. Eu falei, cara, tô com essas duas músicas novas aqui. Essa daqui é uma original lá. Ah, esse daqui é o remix que eu fiz pro Chester. Mas, assim, sem intenção nenhuma de lançar. Mandei, tipo, ó. Aí, falou, cara, vamos mandar pro Chester. A gente tinha um contato do cara que hoje é o Ennardo Espini, né? Um dos caras que ouve as músicas da galera. E ele também é da Music of Freedom, que é uma subida da Espini. Aí, eu falei, vamos mandar pra ele. Aí, o Senna falou, vamos mandar pra ele, vamos ver. Aí, eu falei, porra, tipo, eu sozinho acho que eu não teria essa... Não é cara de pau, mas essa atitude de chegar lá e mandar. Saudácia. Saudácia. Aí, a gente mandou. Aí, tá. E deu uns três dias. O cara respondeu e falou, pô, ficou super legal o remix e tal. Mas, infelizmente, a gente já lançou, já tinham lançado uns seis remixes da música. Isso era um pack, né? Aqueles lançaram. Então, eles falaram, ah, não tem como. A gente já lançou todos os remixes e tal. Mas, o que a gente pode fazer é o seguinte, lança ela no Soundcloud aí. A gente libera ela pra vocês lançarem no Soundcloud. Soundcloud. Ou seja, não tinha acesso a Spotify, a nada. Ah, sim. E se ela começar a bombar, tipo assim, a meta que eles tinham pedido era um milhão de players no Soundcloud, que é muito difícil. Sim. Porque não é uma plataforma que todo mundo ouve, então, né? Um milhão é muita coisa lá. Aí, a gente falou, cara, eu acho que não vai bater um milhão, porque não tá tão quente assim. A música já tinha passado, sei lá, quase um ano acho que ela tinha lançado. Aí, beleza. Então, a gente falou, ah, tudo bem e tal. Fizemos uma estratégia de marketing bem tranquilona. Lançamos ela, mandamos pra Jay Zara, que queria tocar e tal. Show. Aí, deu duas semanas, acho que umas duas semanas que a gente tinha lançado. Já estávamos até pensando no próximo release, o que que ia ser. Aí, a gente recebeu e-mail da Musical Freedom. O cara falou, cara, esse era o Marco, né? Que trabalha lá. Ele falou, cara, acabou de surgir uma oportunidade única aqui, a gente vai relançar todos os remixes dela num pack e a gente consegue colocar o seu. Tem mais um slot pra colocar o seu. Eu falei, ah, não acredito. Que isso? Não é possível. E assim, sabe aquela música, eu fiz dez músicas. Essa foi a que eu menos tinha pretensão de que desse certo ou então que, sei lá, funcionasse muito e acabou que foi a que teve mais destaque, né? Então, aí ele falou isso, eu falei, cara, não é possível, não é possível. Aí, só que assim, se a gente comunicasse isso pras pessoas de fora, da forma como foi, eu não sei se faria tanto sentido, as pessoas talvez não acreditassem que tivesse sido dessa forma ou enfim, achassem muito mais que foi de leite nosso. A gente falou, ah, quer saber, vamos criar uma historinha aqui que foi parcialmente verdade, né? Mas a gente aumentou um pouquinho mais pra fazer mais sentido pra galera. E daí a gente, junto com a minha equipe de marketing, a gente chegou na estratégia e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que mandaram derrubar tudo. E a gente tinha que derrubar porque a gente lançou oficialmente. Então, era o correto a se fazer. Mas vamos falar que a gente mandaram derrubar e, tipo, gerar um suspense, assim. Aí foi isso que aconteceu. E aí, cara, assim, até o dia que saiu eu não tava acreditando que de fato tinha acontecido. Até a gente demorou uns 4 dias pra derrubar o remix porque eu falei, cara, vamos deixar ali? Porque se eles derem pra trás, tá lá o remix que eu não vou ter deletado em vão, né? Sim, sim. Mas aí lançou oficialmente, cara, foi muito legal, assim. E o melhor é que esse é o meu segundo lançamento com a Music of Freedom, que é do Tiesto, né? E acho que se hoje, se eu olhasse, assim, chegasse pra mim há 4 anos atrás e falasse, cara, tu vai lançar o remix oficial BTS de um single dele, de não sei o que, eu falaria, tá porra, tá maluco. Nem foderam. Não é assim. Para de mentir. Mas isso foi um exemplo, assim, muito maneiro pra mim e como artista também. Porque a gente, quando tá lançando as coisas, a gente se preocupa muito, né? De, cara, essa música aqui tem que dar certo, vai bom. E eu acho que é nas mais despretensiosas, assim, que as coisas acontecem, sabe? Onde você tá menos preso a isso, né? A gente tava até conversando com, sobre o Mais, né? O Tomás, pra quem não conhece o Mais, que explodiu o Banho de Folha. Eu tenho certeza, cara, se eu perguntar pra ele, cara, essa música aí que você acreditou que ia ser o hit do Brasil, ele vai falar, não sei, eu acho que vai ser boa, mas não a esse ponto, né? Então eu acho que isso é muito importante, assim, pra quem é DJ, produtor, até pra quem não trabalha com isso, mas trabalha com arte, no geral, acho que é muito importante. Sim, até respondendo a tua indagação aí sobre essa parada do Tomás, a gente conversava sobre isso, né? Porque como a gente tava falando, ele produziu aqui em casa essa música. Sim. E aí eu chegava pra ele e falava, pô, muito irada a música, isso vai, pô, ajudar você a subir alguns degraus na carreira. Tipo, ele sabia que a música era maneira. Sim, sim. Só que foi o que tu falou, se tu perguntasse pra ele que, porra, o Drake é dançar, é mita, que ia ser a música mais tocada no ano, o cacete, ele nunca ia falar isso. E eu acho que isso que é um pouco complicado das pessoas que talvez seja mais imediatista de entender, mas isso é a graça da música, sabe? Tipo, a arte, assim. É uma parada que, cara, tu vai olhar não só dentro da música, mas em outros gêneros também. Eu tava na exposição do Benski, que teve ali no Village, e bizarro. A história dele, o cara era um cara que, sei lá, fazia arte simplesona, assim, aí de repente, bum, todo mundo conhece a arte do cara, o cara tá mundialmente famoso e tal. Então, acho que a arte tem muito disso e eu acho isso incrível, assim, pra quem trabalha com arte é saber que, cara, se você acreditar no seu potencial, fazer a sua arte com a verdade e tal, de repente, pode, a sua vida, assim, vira de dia pra noite, sabe? Então, isso é muito maneiro, assim, empolgante. Muito obrigado. E como é que começou isso tudo pra você? Do teu lado do Pará, não é isso? Sim, do Belém do Pará. E hoje você mora aqui no Rio. Lá no Norte. Eu falo aqui, cara, eu acho que o Brasil, a região Norte do Brasil, até Nordeste também, é como se fosse outro país, assim, sabe? É muito diferente. E eu vindo de lá, eu posso afirmar que é assim mesmo. Assim, as pessoas... Apesar disso, o Brasil é... Pô, gente, tem um país que tem dimensão continente, né? Então, pô, cara, é muito diferente. E música eletrônica lá era muito nichada, muito, muito. É isso que eu ia perguntar. Como é que, assim... Era bizarro. Se criar lá... É, então, assim, desde criança eu só ouvia... Tem um gênero muito forte lá, que é o Tecnobrega, o Carimbó, que é muito específico de lá, já é uma coisa bem cultural mesmo. O próprio Brega, de antigo. Sim. E é uma música popular, assim, no geral, né, no Brasil. Sim, sim. Só que o Tecnobrega, por incrível que pareça, apesar de não ter nada a ver na teoria com música eletrônica, na prática ele tem porque, por exemplo, o Tecnobrega, os caras que fazem lá, o programa que eles usam é o Fruit Loops, que é um programa que é, assim, muito conhecido para a galera que faz hip hop, enfim, música eletrônica mesmo, trap e tal. Então, isso era uma parada que sempre eu fiquei na minha cabeça e falei, pô, é engraçado, não é parecido, porém tem muita coisa que se usa na música eletrônica, os elementos, até os synths e tal, você ouve muito dentro da música eletrônica. Mas, assim, não foi o que me influenciou chegar lá. Eu acho que involuntariamente influenciou, mas não foi o direto. Então, lá não tinha contato com muita música eletrônica. Tudo que chegava aqui de música eletrônica, lá demorava pelo menos dois anos para chegar, dois, três anos. Entendi. Porque, não sei se pela distância geográfica, por galera não ir tanto para lá, né? Então, o meu primeiro contato com a música eletrônica foi através do Sama Eletro Heats. Claro! Pô, acho que é essa se perguntar para, sei lá, dez de dias da cena, nove vão dizer que escutavam o Sama Eletro Heats. Pô, o Sama Eletro Heats era... Eu acho que era na balada Jovem Punk. Era também a mesma coisa. Era música eletrônica também, só música eletrônica. E eu ouvia direto. A gente comprava o CD. Eu tinha um tio meu também, que tinha um CD lá na casa dele. E eu ouvia. E, cara, ali foi o meu primeiro contato. Comecei a gostar muito. E nessa época também foi o início ali do David Guetta aparecendo na MTV. Então, a música eletrônica estava furando a bolha. E, para uma cidade que é mais afastada de tudo, foi essa época que comecei a ter contato, né? Tipo, assim, até tinha festa de música eletrônica, mas, assim, o nicho que tinha lá era o nicho do Hybe PM. Era forte lá, inclusive. Todo domingo tinha uma festa lá de Hybe PM. Mas era muito afastado. E, naquela época, se tinha muito preconceito com a música eletrônica no geral, principalmente com a rave, então... É, só coisa de drogada. É, então, assim, a gente não tinha contato próximo. E aí fui ouvindo isso, ouvindo isso. E aí fui gostando, gostando. Cada ano saiu um novo. E aí, caralho, quando vai sair o 4 e só música banheira e tal, gostando, gostando, gostando. E acho que foi esses dois. E depois eu comecei a baixar a música na internet. A gente tinha... Cara, lembro até hoje o nome do cara. Acho que uma galera das antigas, assim, que baixava vai lembrar. Mas era... O nome do site... Era um blog, né? Na realidade. Era DJ Robson Michel o nome do negócio. E aí baixava a música por lá. Tipo, ele pegava todas as músicas que tinham lançado e disponibilizava lá, né? É, nessa época... Disponibilizava, né? É, assim, era... Eu tava falando piratex, né? Eu nem sabia da existência de beatport. Tipo assim, pra mim, música ou era no CD ou era isso. Aí depois veio aquele LimeWare, que você baixava no LimeWire, que você baixava a música. É, aí... Aí... For Shared também. Enfim, baixava muita coisa ali. Mas ali foi os primeiros contatos. Eu vi aquilo semanalmente. E aí eu fui, cara... Gostei muito disso, sacou? Tipo assim... Chegou uma época que eu só queria ouvir isso. Ouvir essas músicas. Era isso e... Hip Hop, as músicas mais comerciais e tal, que eu gostava. E foi dali que surgiu. Foi o meu primeiro contato. E, principalmente, dali eu comecei a me aprofundar. A querer conhecer mais. A ouvir muito. A conhecer os DJs que faziam, né? E foi também... Alguns anos depois, sei lá. Um ano depois, dois anos depois. Aquele grande boom, assim, no Tomorrowland. Que saia aqueles after movies. Iradaço. Dez minutos ali. Tu viu o vídeo. Dali que foi... Que eu realmente falei... Cara, eu sou apaixonado por música eletrônica. Agora eu vou ouvir isso daqui o dia inteiro e tal. Aí foi daí mais ou menos que começou. Pô, e essa época você também já devia ouvir o Tiesto, né? Já! Assim, o Tiesto tava... Não, porque essa época o Tiesto tava... Assim, ele sempre... Há muito tempo que ele é estourado. Mas, assim... Na época de... De Summer Electro-Hits, assim... E pegada, eu lembro que os festivais era assim... A galera ia muito pros festivais pra ver o Tiesto, assim. Pau, que isso, pau, né? Era um negócio insano. Eu lembro que no Tomorrowland que eu fui... Assim, você ia perguntando pra galera... Pô, mas quem que você veio ver isso aqui? Porque muita gente foi ver pra o Tiesto e foi... Assim, era uma vibe... E ele puxando. E esse negócio que você falou, assim, de verdade e de... Dos subgêneros da música eletrônica... Ele passeou por muita coisa também, né? Muita coisa também, é. Assim, teve uma época... Desde Trance dele... Ele flutuou muito, assim, né? E é um cara que acabou se tornando referência, assim... Hoje... É... Óbvio que ele tem o... O gênero que ele cresceu, né? Que foi aquela época do Trance e tudo mais. Mas... É... A marca dele se tornou tão forte, né? Tipo assim... A galera até fala... Ah, beleza! Se o Tiesto quer fazer hoje... Uma música mais comercial... E amanhã ele quer fazer... A galera aceita. Porque, tipo assim... O cara... Foi o percussor de tudo, sacou? Então... Ele junto com o David Guetta, com o Armin... Percussor que eu digo já... Dessa geração mais nova. Tem galera bem mais das antigas... Mas a parada era muito nicho, sacou? E ele, David Guetta, Armin... Trouxeram a parada pro... Pro conhecimento geral, assim... De todo mundo, entendeu? Então a galera... Ele tem meio que o aval ali da cena. Tipo assim... Ah, você quer fazer isso? Então tá bom. Todo mundo aceita. Porque o cara... Entendeu? A galera não encrenca muito com isso, sabe? E é bom também, porque... Pô, o cara... Eu acho que hoje... Ele deve ter o quê? Uns 50 anos, eu acho. Sim. Por aí. E o cara tem moral pra falar... Mano, eu já fiz de tudo. Já fui por todos os caminhos. Exatamente. Então eu posso fazer isso, sabe? Isso é maneiro também. Já conquistou o espaço dele. É, o espaço dele. Se ele toque o som mais comercial. Um EDM, um Big Room, entendeu? Então... E você vê que, tipo assim... Até hoje em dia, mesmo o cara... Tendo conquistado o espaço dele. Se renovando e tudo mais. Ele busca em DJs parceiros remix. Coisas pra poder também se renovar, né? Sim, sim. E é uma parada que até... Eu tava conversando com o Duda do One Boys. E a gente... E mais uns outros DJs também. Mas a gente entendeu que ele... Ele é um caçador de tendências futuras, assim... Pra música eletrônica, sacou? Uhum. Isso é muito maneiro. Porque o cara, além de ser um DJ... Ele é muito visionário. Tipo... Quando a própria música do One Boys bombou... Eu lembro que ele chegou a conversar comigo e falou... Cara... Quando o cara viu que a parada ia dar certo... Tipo, ia... O cara colocou força total. Trouxe o One Boys pra tocar junto com ele e tal. Então, assim... Isso é muito fora. Tipo assim... Se você ganha um aval dele, né? De... Pô, isso daqui é bom. Eu acredito nisso. Pô, cara... A chance de realmente dar certo é muito grande. Porque o cara já tá no mercado há muito tempo. Então ele já viu tudo, sacou? Sim. É. E aí ele já sabe o que pode dar certo. O que vai... Então isso é muito maneiro. Assim, pra quem tá na cena, né? Acompanha. Isso é bem foda. E você acha que as portas se abriram pra eventualmente tu fazer uma música com ele? Alguma coisa assim? Cara, eu... Isso até... Assim, a primeira vez que a gente lançou lá na gravadora dele, na Musical Freedom, foi uma parada bem foda. Porque... É... Não tem jeito. A cena eletrônica é mundial, né? É uma coisa que é no mundo inteiro. Sim. Então, cara... Eu imagino quantos DJs ele já não ouviu, quantas músicas legais ele já não ouviu e já falou, pô, isso daqui é legal, beleza. Mas assim, você chamar a atenção desses caras é difícil, não é fácil, né? Claro. Não quero um que chega lá e tem... Então, é... Esse primeiro lançamento que eu fiz da Drunk, que na época a gente conseguiu lançar lá, foi muito legal porque a história dela foi que a gente mandou ela pro ENR da Spinning, ela ia sair na label da Spinning, normal. O que já era muito bom pra mim, né? Já tava ótimo. Uma das maiores gravadoras do mundo. No processo, eu acho que deles ouvirem a música é... Ou tipo assim, eu não sei se eles tiveram uma reunião e começaram a ouvir várias músicas ou então se o Chesto teve acesso ao link dessas músicas e ele pediu pra lançar lá. Quando essa música passou por ele, ele falou, não, quero que essa daqui lance a música ao Freedom e acabou indo pra lá. Então, na época eu falei, pô, se o cara pediu pra música lançar lá é porque realmente o cara gostou e faz sentido pra gravadora e tal. Então, isso é muito bom. Eu acho que dessa forma você consegue ir entrando no radar deles, né? E uma parada bem maneira também é que... Isso que é legal, assim, que eu fico obviamente muito feliz e grato de ter amigos dentro da cena, DJs, porque o próprio Lombos já falou que já comentou de mim sobre... Ele já mostrou músicas minhas pra ele, sacou? E os próprios meninos do Dub Dogs, que tem uma relação boa também com ele, mostraram músicas minhas. Inclusive o remix da Laylow, eles mandaram o vídeo que eu postei lá no Instagram antes de tudo isso acontecer. Tipo, fazendo a música. Eles mandaram pro Chase, eles mandaram o Pit falando, pô, a gente mandou pra ele e tal, não sei o quê. Então, isso é legal porque... Não é uma pessoa só falando, não é só ele vendo, é tipo... Foi cercando. É, foi cercando aí. Eu falei, pô, e aí eu construí uma relação muito boa também com os ENRs e com a gravadora, né? Com a Spinning. Então, eu tenho uma porta muito maneira, assim, muito aberta de eles, sabe, buscarem trabalhar comigo e tal. Inclusive, tipo, o que eu já recebi, que isso pra mim foi bizarro também. É... Eles... Sempre tem muito artista novo que manda música pra lá. Aham. Só que, é... Pra uma gravadora do tamanho da Spinning lançar um artista muito pequeno, é muito complicado. Porque, às vezes, ela tem que colocar muito mais esforço... Sim. Do que ela colocaria no Instagram. Enfim, é bizarro, né? É mercado. Aham. E, cara, várias... Não foi um só. Acho que, assim, uns quatro ou cinco DJs mandaram... Tipo, mandavam música pra lá, os caras falaram, cara, essa música tá legal e tal. Mas seria mais interessante, talvez, se você chamasse algum desses artistas aqui pra colaboração. Porque aí ajuda, né? O cara ajuda a impulsionar mais a música. Ajuda, talvez, finalizando ali a música, subindo o nível dela. E, cara, é bizarro. Sempre eles mandavam, tipo assim, o meu nome de mais os quatro do Brasil, sabe? Pô, rirado. E, assim, você adquirir esse respeito com uma gravadora que... Pô, tá no mercado tem, sei lá, 20 anos, sei lá, 15 anos, é muito bom. E ainda mais no momento que o Brasil tava crescendo, sacou? Então, isso pra mim foi... Assim, foi muito gratificante como produtor, né? E eu não tô nessa parada há tanto tempo, assim, pra adquirir um respeito, assim, desse tamanho. Então, isso pra mim foi bem maneiro, assim. Não, mostra mais ainda o conteúdo é bom também. Exato, né, cara? Pra mim, assim, me dá uma... Porque a gente, como artista, eu sempre falo, cara, o artista, eu acho que o pior inimigo do artista é o próprio artista, assim, muitas vezes. Porque é, às vezes, ele que duvida se você é capaz, se você tem capacidade pra fazer aquilo, se realmente aquilo tá bom, né? Então, isso, pra mim, foi muito bom. Tipo assim, pô, eu não tava maluco, não. Realmente, o que eu tô fazendo tá dando certo. E as pessoas acreditam também, entendeu? Então, isso foi muito bom. E eu acho que eletrônico, mais ainda... Porque é o seguinte, tipo, por exemplo, em outros gêneros que eu trabalhava, tinha 500 pessoas pra fazer a música. Você tinha o produtor, você tinha os músicos que se iam gravar, você tinha o cara... Assim, música eletrônica é você no teu estúdio, né? Você produz a tua música, obviamente, com colaboração você tem outras opiniões e, obviamente, você tem a galera do escritório, você tem o teu empresário e tudo mais, mas a criação da música é você com você mesmo, né? Sim, aham. Então, eu acho que eletrônico ainda tem mais essa questão de uma autocrítica por ser você que tá apresentando, você que tá criando, você que tá... E é porque, querendo ou não, no final, como assim, quase tudo se resume a você, né? Então, é muito fácil você se duvidar, dar a falar, pô, isso daqui não é um... E eu acho que, inclusive, eu também tava conversando hoje com a Marcella, mas a música eletrônica, talvez isso seja um defeito, que hoje as pessoas não enxergam tanto, ou então uma grande parte já enxergou, mas essa coisa da gente querer fazer tudo só, ah, eu quero fazer a música inteira, eu quero mixar, eu quero masterizar, eu quero subir na plataforma, eu quero fazer o marketing... Daqui a pouco você tá cantando a música, né? É, aí canta, a música faz tudo, e assim, cara, não significa que você não pode fazer esse processo, mas não precisa ser tão cansativo assim, né? Não, não precisa citar nenhuma também. Pô, cara, na música pop, cara, às vezes numa música só participam dez artistas, tipo, é um compositor, tem um cara que vai lá só pra tocar o violão, tem um cara que vai lá só pra tocar o piano da música. E isso é uma coisa que, pra quem tá começando, eu sempre recebi muito essa pergunta, assim, quando eu fazia live respondendo, ou então, trocando ideia com a galera. Galera, cara, preciso saber teoria musical, preciso saber tocar teclado, preciso saber tocar instrumento pra começar. Eu falei, cara, não, tipo assim, não é uma regra. Óbvio que se você souber é muito bom, mas às vezes a pessoa fica querendo, não só quando eu souber tocar teclado, piano, quando eu souber tocar violão, quando eu souber, porra, todas as harmonias possíveis eu vou ser capaz de fazer uma música boa. E não é verdade, cara, tem um milhão de artistas que vão te provar o contrário, entendeu? Sim, sim, sim. Então acho que isso é um defeito que eu acho que a gente tá conseguindo quebrar mais agora, mas antigamente era muito pior. Hoje em dia as pessoas estão entendendo que não. Hoje eu não preciso ser um DJ que eu faço tudo. Eu posso ter um cara que me ajuda a compor umas ideias, criar umas ideias e eu vou lá e direciono e aí chego e termino e faço tudo de uma parada maneira. Ou posso também ser o cara que faz tudo. Mas, pô, quando você começa a ter uma demanda muito alta, quando você começa a fazer show todo final de semana, aí tem que ir pra academia, tem que cuidar da imagem, tem que cuidar do marketing, não sei o quê, isso começa a ter muito menos tempo, né? Claro. Então é algo que, pô, os grandes nomes, David Guetta, Chase, e não só do comercial, não digo nem do comercial, porque às vezes a pessoa trela muito só ao gênero comercial, mas não, até a galera que faz underground faz isso, entendeu? E tá tudo bem, e é tranquilo, é o normal, entendeu? Sim. Mas a gente, talvez por estar um pouco mais atrasado ainda em relação a esse processo todo da música eletrônica, a gente ainda fica com o pé atrás, assim, ainda tem muito... A galera ainda tem um certo preconceito, assim. Mas eu acho que isso em breve vai acabar. Vai, com certeza. Até porque você vê, tipo, hoje em dia, por exemplo, ninguém se importa que o Gustavo Lima não escreveu a música dele inteira. Tipo, você quer ir lá no show do cara curtir, se emocionar com a música e tá tudo certo, sabe? E o cara tem a parte dele, né? Porque a interpretação dele é o produto final ali, sabe? Sim. A letra, beleza, mas se for uma letra cantada pra uma pessoa que não tem um carisma, não tem não sei o quê, é muito difícil. E esse, assim, é uma parada que é meio... Só quando você vai estudando, vai conhecendo, vai entendendo que, pô, o cara que é a minha maior referência usa um auxiliar... Um golcho. Porra, um golcho pra ajudar ele a fazer aí. Tu fica, caralho... Mas, pô, beleza. Então, se... Então... Mas, às vezes, o... A seleção do cara, o que ele quer passar, né? É muito mais importante do que o fato dele ficar ali meia hora escolhendo um kick, meia hora mixando... Claro, pô. Entendeu? Eu acho que são coisas... Por exemplo, um exemplo que eu dei pro meu irmão, eu sempre gostei muito de música eletrônica e fui introduzindo ele no mundo. E, assim, as minhas maiores referências, assim, uma era o Armin, que eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito do Armin. Só que um cara que eu fui mostrar pra ele, que eu, particularmente, não lembro de uma música muito estourada, é o Carl Cox. É. Que é um cara que, assim, é muito melhor... Não muito melhor, mas, assim, ele é muito mais reconhecido como puta de um DJ. Sim, sim, sim. Assim, do que músicas estouradaças e tudo mais. E eu fui levar ele num show e ele falou, cara, o cara é incrível, porque a energia que o cara leva pro... Então, é um negócio surreal. Então, é isso. Eu não sei nomear uma música do cara. Assim, obviamente, ele tem músicas e tal, mas ele é conhecido como um puta de um DJ, entendeu? Sim, sim. E é muito importante, assim... Não tem como o cara ser bom em tudo. Ah, eu sou... Pô, eu sou um mega produtor. Eu sou um mega DJ. Eu sou... Tipo assim, é muito difícil, cara. Porque são coisas diferentes. É que, com o tempo, a música eletrônica acabou associando muito. Pô, o cara é DJ, ele é produtor, né? Então, hoje em dia, é muito raro você ver um DJ que tem destaque, ainda mais destaque nacional ou internacional, sendo só DJ. Porque se atrelou a profissão, então é isso, entendeu? Todo mundo entende que é isso. E, assim, na época do Carl Fox, não tinha muito isso quando ele começou, sabe? O cara tocava as músicas que lançavam. Sim. Assim, eu particularmente nunca vi nenhum vídeo dele, tipo, no estúdio produzindo e tal. E eu acho que isso nunca foi cobrado dele. Porque, cara, o cara foi percussor de tudo. Então, assim, mesmo que ele não sente lá e produza, mas ele sabe o que ele quer em relação à identidade dele, as músicas dele. Então, acho que isso é o mais importante, assim. E, cara, tem vários nomes da cena que as pessoas... Assim, o público geral não vai fazer muita ideia disso. E o público que é produtor faz ideia, mas você fica, cara... Não tem por que criticar ou... Sabe? É diferente, por exemplo... Isso eu condeno mais, porque eu acho que não é legal pro mercado, sabe? Mas é um artista que só aceita a música. Tipo, sei lá, é que nem tu ir... Pô, vou ali numa... Sei lá, numa farmácia e saio pegando tudo lá do balcão. Só pô, tipo, você nem sabe se você gosta da parada do produto e sai... E eu acho que esse é o grande problema. Tipo, se você vai usar um cara pra te auxiliar, pô, tranquilo, é isso. Mas, assim, já que você não é o cara da produção, você tem que ter um gosto muito bem definido sobre o que você quer pra não ficar um tiroteio pro lado de música nada a ver com nada. Tem que ter um ótimo poder crítico, né? Porque aí prejudica o que talvez seja o trunfo assim seu, que é a sua identidade, sabe? Então, se você vai usar um produtor, vai usar alguém pra te ajudar, beleza. Então, tenta direcionar o máximo possível pra que aquilo saia de acordo. E eu vejo isso, a galera do pop faz isso. Tipo, o cara, sei lá, a Anitta, não chega lá só pra cantar a música dela, entendeu? Sim, claro. Ela ouve a música e fala, pô, isso é legal, eu gosto disso. Tipo, ela chega lá, o cara dá uma letra, ele fala, canta assim e acabou. É, claro. Então, tem que ter muito isso, sabe? Até porque tem o nome que tá chancelado ali, né? Exatamente. E aí é o seu nome e a sua marca, né? Claro. Que é o que vai perdurar por muitos anos. Então, se, pô, sei lá, um artista que faz um gênero X ali, do dia pra noite, o cara tá lançando várias músicas naquele tipo, do dia pra noite lança um gênero Y ali, ninguém me entende nada, sabe? E aí começa a prejudicar a imagem, enfim. Com certeza. A estragar essa relação com o público, né? E você até falando disso de, tipo, identidade e tal, você, tipo, tá numa repaginação também, né? De, tipo, explorar mais esse teu lado de que gosta muito de arte. Sim. Você falou da exposição do Bensky também. Sim, também. Tipo, questão de roupa. É, isso é bizarro, cara, porque quando eu era mais novo, tipo, com 18 anos, foi a época que eu, de fato, assim, larguei tudo que eu tava fazendo, larguei a faculdade e falei, cara, vou seguir música eletrônica, vou viver disso. Uhum. É. E até pela própria idade, cara, é muito difícil a galera com 18, 19, 20, 20 e poucos anos entender o que que é. Não só na arte, mas na própria vida mesmo, sabe? É uma fase que você tá, tipo, descobrindo tudo, né? E pra mim, essa fase, eu era um produtor, mas eu era um produtor que, tipo assim, eu gostava de produzir. Eu não tinha noção, ah, eu faço esse estilo, eu faço aquele estilo. Eu só produzia, saia fazendo tudo. Se fosse, assim, dentro da música eletrônica, óbvio, mas eu ficava fazendo lá. E eu nem sabia o que eu queria comunicar também, sabe? Eu era muito novo, não tinha, e eu tinha zero noção de mercado, zero, zero. Assim, não tinha noção de como lançar uma música, assim, eu via tudo por vídeo, por ver outros artistas, mas era esse acesso que eu tinha. Acesso à noite, à festa, não tinha isso. Então, eu não fazia o que eu queria, eu só saia fazendo, né? Só que isso, na época, é bom e também ruim, porque é ruim porque você não consegue se posicionar direito no mercado. Mas o bom é que você tem aquela ingenuidade de experimentar, sabe? De sair fazendo um monte de coisa ali e ver o que é que vai dar. E só que com os anos eu fui me aprofundando, fui entendendo o que eu queria, o que eu queria expressar. E isso, você vai perdendo um pouco disso, sabe? Você vai, querendo ou não, pô, tem, eu tinha, na época, assim, o normal, na época era ter 10, 12 dados por mês. Ou seja, todos os sextos e sábados você viajava. Só que aí você viaja na sexta, você volta no domingo. Mas domingo, tu tá voltando e dá provavelmente virada. Então, já chega só na, de fato, descansa na segunda. Aí, tu tem terça, quarta e quinta. Sendo que terça, quarta e quinta, tu tem que fazer as tuas rotinas, comer, dormir, malhar, enfim, fazer tudo. Já pensar nos próximos shows. Já pensar nos próximos shows. Então, isso, o seu tempo cada vez mais diminui. Diminui, diminui, diminui. E chega tempo que, tipo, tu não consegue parar no estúdio, experimentar e tal. Quando você senta lá, você senta pensando, cara, preciso fazer isso aqui, porque é isso aqui que tá funcionando pra mim, então eu vou nessa. E isso é muito bom se você tá numa fase em alta, tipo, tudo que você tá lançando tá indo bem. Aí é legal, porque você tem um grande volume de músicas. Só que, a longo prazo, isso é extremamente prejudicial. Porque você começa a perder, assim, a própria tesão em fazer a música, sabe? Em criar, experimentar e tal. Isso é uma coisa que não é só da música eletrônica. Que artistas de vários gêneros passam por isso. E eu acho uma parada muito maneira, que eu queria muito que tivesse a música eletrônica. Mas, como é um estilo muito... É diferente, né, de tudo. Então, não tem, mas é a questão dos álbuns. Tipo, por exemplo, a banda, sei lá, eu até vi um tempo desse, o filme do Queen, né? E os caras paravam, tipo assim, ah, fizemos esse álbum. Pum, entregamos a monografadora, vamos começar a promover o álbum. E o show vai ser baseado naquele álbum. Tá turnê do álbum, né? Turnê do álbum. Pum, tá, ficou um ano lá fazendo. Acabou a turnê? Os caras paravam, tipo assim, ficavam três meses, dois meses. Iam pra estúdio, produziam, criavam álbum novo, tarará, tarará. Terminou? Terminou o álbum, tá pronto? Turnei. Turnei de álbum de novo. Na música eletrônica não, a gente tá constantemente fazendo música. E quando você tá num nível, num grande patamar, assim, esse constantemente vira, tipo assim, toda semana. Toda semana. E aí veio TikTok, Instagram, rede social e tal. Então esse processo acelerou muito mais. Hoje em dia é uma música, apesar de que na música eletrônica isso dura mais tempo, na música pop é muito curto o prazo de validade da música. Tipo assim, a música some em três meses e tu não ouve mais a música. Sim, ela dá um pico e depois ela vira nada. Na música eletrônica a gente tem essa vantagem que dura um pouco mais. Tipo, os hits da música eletrônica duram mais tempo. Mas ainda assim, isso tá diminuindo, né? Por conta de tudo isso que eu falei. E do volume, né? Por estar vivendo tudo isso, eu não conseguia, não tava conseguindo mais fazer coisas que eu conseguia ver aquilo como muita criatividade. E assim, isso é até uma percepção engraçada. Porque a galera que tá de fora, o consumidor final, às vezes não se liga nisso, sacou? O cara só ouve tuas músicas. Gosta ou não gosta, beleza. E quando eu comentei isso com algumas pessoas, até em algumas lives que eu fiz lá de produção, a galera ficava, cara, mas eu não acho. Eu acho que o teu som tá super criativo e tal, não sei o que. Mas eu acho que isso é importante pra gente... Porque querendo ou não o consumidor, o meu público, o meu fã, que ouve a minha música, ele, na teoria, quer ouvir o que eu faço, mas eu acho que ele tem que ser constantemente surpreendido, porque senão... Com certeza. Cara, senão você vai fazer mais o mesmo, a galera vai ouvir, mas tem uma hora que ela vai enjoar. Agora, quando você é surpreendido, tipo, eu quando ouço uma música de um DJ que eu conheço, nova, diferente e tal, eu falo, caraca, esse cara é muito bom, que isso. Basicamente, pra mim, toda a música do Kyle Watson, do Chris Lake, quando eu ouço, eu falo, meu Deus, não é possível, como é que esse cara fez isso? Tipo assim, isso é muito fora da casa, sabe? Aham. E isso me faz querer gostar mais do cara ainda. Então, eu senti que durante esse processo e a pandemia, foi um grande vilão, assim, nessa parte da minha carreira, de acabar fazendo que eu me perdesse um pouco em relação a isso, porque eu tinha muito tempo a produzir, mas eu não tinha o meu principal termômetro ali, que era a pista. Então, não tinha nada assim que me ajudasse a clarear minhas ideias. Então, eu acho que esse processo todo fez com que isso ficasse um pouco difícil pra mim, sabe? De entender o que eu queria. E quando você tá no mercado, você não quer estar numa baixa, né? Você sempre quer estar se mantendo. Claro. Porque você se mantém mais, você tem mais shows e você vive daquilo, né? Então, obviamente, a gente sempre quer estar assim. Claro. Só que chegou uma fase que eu comecei a falar, cara, não dá mais. Ou eu continuo nesse ritmo aqui e tenho zero noção onde isso vai dar. Aham. Onde se talvez daqui a um ano as pessoas enjoem do que eu tô fazendo e não vão me escutar. Ou eu tomo uma atitude mais drástica em relação a isso pra eu poder trazer esse diferente de novo. E aí, depois de muito tempo, muito tempo refletindo e errando e acertando, errando e acertando, que é normal também, eu cheguei e tive uma conversa com o meu empresário, né? E a gente falou, cara, eu acho que chegou o momento. Tipo, a cena pós-pandemia tava todo mundo meio confuso, não sabia muito. E aí surgiram os estilos assim que bombaram mais, que seria, sei lá, o Tech House, o Tech House brasileiro, o Tecno Melódico e tal. E aí, depois que isso tudo passou, ficou uma incógnita pra todo mundo. Tipo assim, e agora? O que a gente faz? Tipo assim, a galera esperando pra ver o que vai bombar pra ir fazer e tal. E aí a gente sentou e teve essa conversa e falou, cara, eu sabia que eu tinha capacidade, depois de muito tempo produzindo e errando muito e acertando, eu sabia que eu tinha capacidade de fazer algo diferente. Eu recebi muito esse feedback, assim, de outros produtores, de DJs, galera, cara, pô, você é muito bom produtor, você é diferenciado e tal. E eu falava, cara, primeiro era difícil pra mim aceitar isso, porque a gente sempre lá com os demõezinhos aqui no bot falando, não, não é isso, não é não. O pessoal tá mentindo pra você, tá querendo ser fofo contigo, né? E aí a gente, não acreditando nisso, mas depois de um tempo eu falei, cara, então é isso, eu sou um bom produtor, eu sei disso. Então agora a minha cobrança é tentar entregar essa coisa nova, sabe? Essa coisa diferente, essa coisa que vai surpreender. E não surpreender só a outros DJs, porque também não quero me comunicar só com a cena, só com os DJs da música, com o público no geral, né? Então a gente sentou e conversou e falou, cara, vamos esfriar as ideias, sabe? Não colocar essa pressão de que você precisa estar fazendo música o tempo todo e vamos deixar o teu lado criativo mais, aquele lado ali do início mais ingênuo de, sabe, experimentar, de fazer, vamos deixar ele falar. E essa pressão de você entregar o que vai funcionar, o que vai dar resultado, eu acho que é o maior terror de quem trabalha com música, assim, de forma profissional, de forma de mercado. Então quanto mais essa pressão aumenta, menos a tua criatividade diminui, porque você se apega a fórmula a isso, entendeu? Então esse processo todo de identidade, de trazer isso, se baseou nessa ideia que a gente teve, nesse conceito que a gente falou, cara, vamos acabar com isso de pressão, de tem que entregar música, tem que entregar música e vamos deixar o lado muito mais criativo. E prestar atenção mais em mim mesmo, no que eu gosto, do que eu não gosto, do que faz sentido para mim, do que eu ouço. Isso não é só na música, vai além, vai no que eu gosto de vestir, no que eu gosto de ouvir, no que eu gosto de ver como filme, sério. Eu sou apaixonado por filme e sério, então isso é muito maneiro. E aí quando a gente sentou, eu tive essa clareza, assim, foi que aí quando começou tudo ficar mais claro para mim. E aí eu comecei a entender que as pessoas não queriam gostar de mim porque eu estava fazendo o que funcionava. Mas era pelo que eu fazia, pela minha identidade. E quando se criou esse conceito na minha cabeça, foi muito mais fácil para começar a entender para fazer as coisas, sabe? E aí você se desprende de tudo, aí você entende, porque tipo, sei lá, o Cazuza fazia o que fazia, ou então, pô, o Legião Urbana fazia. Os caras não estavam nem aí para se apontar ou não. O cara fazia porque ele queria se expressar, porque era um protesto, uma declaração de amor e tal. Então era isso, era isso de se expressar. E quando você está muito no mercado, às vezes, essa balança do artista para o comercial, comercial que eu digo do que funciona, sabe? Fica desregulada. Então você acaba fazendo só o que funciona e vira uma máquina de produção. Eu até brinquei com o Ceno que estava conversando. Falei, cara, tinha semana que fazer três músicas. E tipo assim, é... Isso é bom? É ótimo. Mas até que ponto dessas três músicas eu consegui de fato me expressar e eu não fiz por hábito, sabe? Por estar naquele ritmo ali. Então isso foi o ponto principal para a gente chegar nesse conceito e falar, não, vamos parar tudo aqui um pouquinho. Vamos analisar o que que é. E agora sim, devagar, nosso tempo, colocar isso para fora. Não ficar naquela pressão de, pô, eu tenho que lançar música por mês, eu tenho que, sabe, fazer, sabe? Então a gente, tudo a gente estava sendo pensado para que faça sentido. Porque quando a pessoa fala, pô, realmente, caraca, isso daqui ficou maneiro, isso daqui faz sentido com ele, sabe? E não sair fazendo na loucura e achar que tudo vai dar certo, que tudo tem que dar certo, sabe? É pegar mais ou menos o... tipo, as qualidades do Jorge de 18 anos e colocar com a maturidade de hoje em dia, né? Exatamente, exatamente isso, ponto. Cara, desculpa, só dá um pause que eu preciso de mais... Não, vai lá, vai lá. Corta o Dudu aí que a gente continua conversando aqui. Mas é irado isso, porque... E a Hub te deu o espaço para você fazer isso, né? Sim. Que te deu a liberdade. Bastante, cara. E, assim, eu falo que hoje está muito mais fácil. Mas naquela época, para um artista lançar uma música e ter resultado, cara, é muito difícil. Porque você imagina... Isso na época se diz pandemia? Ou quando... Antes, antes. Lá em 2016, 2017. Aham. Porque estava começando, assim... Começou, não. Já existiu cenário de música eletrônica. Mas eu falo começando porque até então era uma parada que era um nicho muito específico. E em 2016, 2017 foi onde a gente furou a bolha. Onde começou a música eletrônica a tocar nos principais eventos. Onde, pô, onde o... Assim, o ápice dessa... Dessa nova fase foi, pô, o Alok tá no Domingão do Faustão. Cara, o Domingão do Faustão nunca tinha ido ninguém de música eletrônica. Impensável, né? Eu não pensava, assim. Você pensava e... Pô, no Domingo é um programa que, pô, minha avó assiste a... Pô, minha tia assiste. Todo mundo assiste, sabe? E você vê o cara de música eletrônica que, naquela época, muita gente via como um cara que só dava o play. Que só, sabe? Um cara ali mostrando a música dele, a música dele tocando na rádio. Então, assim, foi um grande boom. Só que, pros artistas menores pra lançar música era muito difícil. Por quê? Tinha poucas gravadoras. Aqui no Brasil tinham pouquíssimas. E as gravadoras lá de fora estavam muito preocupadas com o produto que bombava lá fora, né? Com as músicas que bombavam lá fora. Na época do EDM, tipo, você não via quase nenhum artista brasileiro lançando gravador lá. Era tipo Hardell, essas coisas assim? Era, era. Era isso. Na época do Hardell, Dimitri Vegas e tal. E... E aí, devagar, começou a surgir as gravadoras nacionais. E na época, em 2017, o Sene, junto com a galera dele, criou a Hub. Que começou com uma gravadora muito pequena, de nicho mesmo. Uhum. Pra lançar os artistas que ele trabalhava, né? Que na época ele já trabalhava com o Cat Dealer. A gente tinha acabado de começar um trabalho junto, né? E começou aquilo ali. Só que, assim... Quando você é, de certa forma, meio pioneiro ali no mercado, é bom. Porque, tipo assim, as oportunidades você vai... Provavelmente você vai ter elas primeiro. Porque você tá ali no início, né? De tudo. Sim. Então, cara, foi muito bom. Porque a Hub pegou essa fase toda, que tava começando a crescer e tudo mais. Os artistas novos não tinham muito onde lançar as músicas, né? Uhum. E começou a crescer, crescer. E, assim, o fato de eu estar junto ali do time, sabe? Incentivando e também usando a plataforma deles foi muito bom. Porque me deu muita... Tipo assim, me deu uma bagagem, sabe? E também me deu oportunidade. Porque, pô, na época eu não tinha grana pra fazer o marketing do lançamento, pra fazer capa, pra fazer não sei o quê. E a gravadora entrou com a mão cheia nisso, entendeu? Então, assim, tive várias músicas lá minha que deram super certo. E acho que foi uma grande, assim, uma grande vitrine, sabe? Pro Brasil inteiro. E não só pra mim, como pra vários outros artistas que lançaram lá. E acho que até hoje continua sendo, sabe? E a gente tá falando do momento que a música eletrônica do Brasil pro mundo não era muito relevante, sabe? Um ou outro tocava lá, mas não era, sabe? Aquela música... E hoje o momento que a gente tá vivendo é completamente diferente. Com certeza. Hoje assim, a nossa música tá servindo de inspiração pra outros artistas e pra outras gravadoras e tudo mais. E hoje eles querem o som, sabe? Mas na época não tinha. Então as gravadoras nacionais foram, sim, muito importantes, sabe? E aí quando a galera começou a ouvir que tava música daqui do Brasil lançada na gravadora daqui bombando, aí a galera falou cara, a gente precisa ir lá e ver o que eles estão fazendo diferente da gente, né? Acho que foi muito bom. E obviamente sou eternamente grato a todo mundo da Hub, toda a equipe da Hub, que até hoje a gente continua lançando com eles. E assim, foram uns grandes responsáveis por popularizar muita música aí que tava na cena hoje, né? Porra, muito maneiro. E aí meio que voltando um pouquinho, como é que eram os teus pais em relação a isso? Porque eu imagino que você falou, tipo, ninguém escutava música eletrônica, devia também ter um preconceito ali em cima disso, né? Isso era bizarro, cara. Porque assim, meu pai e minha mãe têm 50 e pouco, meu pai 50 e pouco. Então na época deles não existia música eletrônica. O mais próximo de música eletrônica que existia era o House ali de 1980, 90, que era um House meio pop, que tinha, pô, é que tem vários exemplos da época, que em 1990, mais ou menos, começou a bombar o House. E chegava aqui no Brasil, assim, pouco, mas chegava, né? E então eles não tinham noção nenhuma de música eletrônica, nada, nada, nada. E quando eu comecei a fazer... Primeiro eu comecei ouvindo muita música, depois eu comecei a querer aprender a tocar. E eu não tinha equipamento, então eu tocava no Virtual DJ, que era um software muito conhecido. Ah, sei, sei, sei. E aí, cara, eu ficava o dia inteiro baixando música e tocando lá, fazia um set assim gravado ali no Virtual DJ, tá bem porcamente, né? E só que, cara, muito engraçado, porque nessa época eu tava chegando no último ano do colégio, né? Indo pra mim me formar no colégio. E normalmente, tipo, a maioria das crianças quando chegava à tarde em casa, adolescente e tal, chegava, ia estudar as matérias e tal. E eu não ia estudar, eu ficava no computador ouvindo música. E, cara, milhares de vezes a minha mãe chegava no quarto assim, tipo, pô, o que tá fazendo ficar o dia inteiro escutando música? Não vai estudar, não sei o quê? Dá vários expor assim. Não vai ter futuro não, né? É. E só que foi ali que eu comecei tudo, sabe? Foi por conta desse... Eu sempre fui uma pessoa que, se eu gostava de uma coisa, eu queria aprender tudo sobre aquela coisa. E a música não foi diferente. Então, quando eu comecei a ouvir música eletrônica, eu queria aprender tudo. Eu queria entender tudo o que tava rolando ali. Então, isso foi me aprofundando muito. E, cara, eles não... A visão deles em relação a isso era zero. Tipo, assim, era puro hobby pra mim, né? Aham. Inclusive, meu pai, no início, começou... Me ajudou a comprar minha primeira controladora, que era uma Hércules desse tamanho aqui. Tipo assim, muito pequenininha. Era um disco assim, desse tamanho. E ele me ajudou, me deu de um presente e tal. E depois, quando eu comecei a produzir, eu meti na minha cabeça, não sei porque na época, que eu precisava de uma placa de áudio. E pedi pra ele comprar e tal. Ele comprou uma plaquinha pequenininha também. Só que assim, tudo isso nessa época era hobby, né? Aham. E só que... Nessa época também, eu tocava, mas não... Eu tocava tipo aniversário de amigo. Sim. Eu levava uma caixa de som na mão e o equipamento assim... Eu tocava até com o iPad na época, que era o... Assim, o mais próximo que eu tinha de equipamento e tal. Vendi meu videogame na época, que eu gostava muito. Pra comprar o iPad, pra eu poder ter o aplicativo que eu usava pra tocar. Mas aí era tipo, era uma controladora no iPad que você... Não, não. O próprio iPad tem um software dele que tem lá os dois jogos... É um aplicativo mesmo. Tem uns dois joguezinhos. Aí você consegue colocar as músicas vindo do iPad. Aham. E daí consegue tocar, né? E aí eu usava isso na época e tal. Aí depois tive essa primeira... Essa controladorazinha que eu comecei a usar também. Aham. E... Então até então era puro hobby. Puro lazer mesmo. Então cara, aniversário de amigo e tal. Só que aí, cara, eu... Depois desse período, eu comecei a me dedicar à produção. Que foi onde eu conheci a produção e eu me aprofundei, assim, muito. E... Nessa época que eu me formei no colégio, eu fiquei um ano... É... Meio que de férias, porque eu... No último ano do colégio, eu passei pra engenharia da computação. Na federal de lá. Porra. E a federal é de graça, né? Então, pô... Pra minha mãe, assim, era tudo que ela queria. Ela falou, pô, maravilha, você vai estudar lá e tal. Só que o problema é na federal, que tem muita greve, né? Sim. Então, eu ia começar no segundo semestre, quando foi em março, entrou em greve. E aí, a previsão de volta era em janeiro do ano seguinte. Eu falei, pô... Nossa Senhora. Só que, assim, como as coisas são feitas pra acontecer. Nesse, foi perfeito. Porque foi um ano que eu tive um ano de férias, assim. Um ano de férias. Eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu já tinha passado, minhas obrigações já tinham... E aí, eu comecei a me aprofundar muito nisso, cara. Muito nisso, assim. É ficar obcecado pela parada dessa coisa. Aham. E eu fui aprendendo a produzir, aprendendo a produzir, aprendendo a produzir. E meu nível de produção começou a ficar bom. E do momento que eu comecei a ver que tava chamando a atenção, tipo, sei lá, em 2015. Um ano antes de eu começar. Uns dois anos antes de eu começar. Na época, os caras que eram bombados de DM, assim. Pra você ter uma música tocada por eles é muito difícil. Muito difícil. E, naquela época, tinha uns nomes grandes, assim, sabe? Que era o... E o Meteor, o Quintino. Que eram os caras que estavam em Headline, o Timorland e tal. Aham. Eu mandava as músicas na época. Tinha um sádio que chamava Demodrop. Você mandava a música lá, o cara ouvia. E se ele gostasse, ele dava um feedback e tocava. E nessa época, já em 2015, eu mandava as minhas músicas pra esses caras e eles gostavam. E eu ficava, cara, não é possível. Pô, tô numa cidade que não tem nada de música. Aham. Eu não ouço nada de música eletrônica, a não ser o que eu ouço. Tipo, sou influenciado em nada. E eu aqui, pô, em Belém, no norte do Brasil, sabe? Isolado de tudo. Tô conseguindo fazer uma parada que o cara lá da Holanda, que é, pô, que deve receber, pô, lá na Holanda. Com certeza, você virou na esquina, deve ter uns 10 DJs lá. Exatamente. O cara já nasce aprendendo a controlar. É, então o cara já nasce ali. Eu falei, pô, então tem alguma coisa aqui. Eu não tô maluco, sacou? E aprendendo tudo de YouTube. Tudo de YouTube, tudo de... Doideira. Doideira, mano. Puro autodidata, assim. Na época, todos os vídeos eram em inglês. Eu não tinha muito conhecimento em inglês na época. Mas eu ia no teste e erro, sabe? Ia vendo o cara fazer, pô, lá, vou fazer aqui. Na raça. Então, tudo isso era muito experimental. E assim, na visão dos meus pais, eles não faziam ideia de que eu queria seguir isso. Aham. Ideia nenhuma. E você falava isso pra eles e deixava quieto? Não, não. Deixava quieto e ficava lá. E eles viam que eu fazia isso, mas até então de boa. Meu pai via que eu... Meu pai era músico também, né? Então, ele... E eu acho que pelo fato dele não... Assim, ele não fez a carreira dele na música. Ele começou na guarda municipal e depois fez um concurso dentro da guarda pra virar músico dentro da guarda, entendeu? Aham. Então, ele via muitos amigos dele, assim, dele, tipo, que viraram músicos e os caras não tiveram grande sucesso, não conseguiam se sustentar da música, né? Frustrados, né? Então, isso cria uma... Sim. Assim, um mau exemplo pra ele, né? E aí, cara, e quando eu comecei a entender que aquilo que eu ia viver de música, que eu queria viver de música, foi quando eu comecei a minha faculdade. Depois desse um ano todo, eu continuei produzindo, evolui muito, comecei a chamar atenção. Pô, eu chamei a atenção na época dos meninos do Cadillus, é... Tava começando ali a chamar atenção do vintage naquela época, que era o início do auge deles, assim, né? E eu falei, cara, isso daqui tá indo bem, tá indo bem. Só que eu tinha pressão de, sabe, seguir na faculdade, porque era o que eu tinha passado e tal. Só que, cara, no terceiro mês da faculdade, e era... Pô, engenheira, engenheira, você tem muito contato com cálculo, com... Não tem. Cara, quando eu... Eu juro, me senti um alienígena nessa fase. Gostava de cálculo, gostava de computação, me amarrava, mas não era aquilo, sabe? Ainda mais na fase que eu tava mais, assim, apaixonado por música, eu falei, cara, meu Deus do céu, onde que eu tô? Eu olhava assim pra sala e falava, meu Deus do céu, ou eu sou um idiota, eu não consigo fazer nada, ou eu tô num lugar completamente errado. E, cara, todo dia eu ia pra faculdade e voltava... Juro, vinha, tipo aquela cena de filme, vinha encostado assim na janela do ônibus e pensava, caraca, o que eu tô fazendo na minha vida? Não é possível. Se faltava aquela musiquinha triste assim no fundo de... Chuvelo, né? É, chuvelo. Demorava, tipo, duas horas, uma hora e pouco pra eu chegar em casa e falava, não é possível. Aí, cara, até que chegou um belo dia, e como era uma faculdade pública, não tinha compromisso nenhum com os meus pais de ir ou não. Era minha responsabilidade. Certo. E aí, cara, chegou num belo dia, assim, depois de uns três meses eu fui indo pra faculdade e falei, cara, eu vou trancar tudo e vou largar isso. Não vou continuar, não vou ficar me... E se der tudo errado, depois eu sei que eu tenho capacidade de estudar de novo e fazer, né? E aí, larguei. Aí, então, chegou o belo dia de eu contar isso pros meus pais, né? É, cara, eu cheguei pro meu pai pra conversar com ele e falei, pai, é o seguinte, ó, não vou seguir faculdade, eu gosto muito disso aqui, é... Isso tem uma carreira, talvez vocês não entendam agora, mas tem como ganhar dinheiro com isso. Nessa época eu já tinha começado a fazer alguns ghosts, assim, e ganhar um dinheiro e eu ficava, cara, como assim, eu ganhei 800 reais pra fazer uma música, sabe? Eu ficava, como isso é possível e tava fazendo uma paleta pro meu quarto. Eu cheguei pra ele e falei. E pelo fato desses exemplos todos que eu comentei dele já ter tido na vida dele, de a música eletrônica ser uma coisa muito nova, ninguém via aquilo ali, sabe? Ele não gostou, não aceitou bem e, assim, eles se esforçaram muito pra me dar a oportunidade de eu estudar pra que eles não precisassem gastar com faculdade. E aí eu fui lá, depois que eu conquistei a brada, que eles sempre pensaram, eu falei, não quero isso. Então, assim, é frustrante pra eles e... Só que na época eu também não entendia, porque, pô, era muito novo e tal. E aí ele falou, ele falou, cara, não vai ter... Isso que você tá fazendo não é legal, acho que você tá fazendo uma besteira. E nessa época a gente tava morando numa casa, só que a gente tinha uma outra casa que a gente colocou pra vender. E essa casa tava desocupada, tava com os móveis, mas tava meio desocupada. E aí eu falei, cara, e eu não gostava de morar muito aqui, porque eu morava junto com a minha avó e tal. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou ficar nessa casa enquanto ela tá pra vender? Eu vou ficar aqui. E fiquei meio que morando sozinho. Eles iam lá no final de semana só. A gente acabava de fazer 18 anos. Então pra mim era o máximo, né? Claro! Já tava morando sozinho, tinha minha rotina. E você já meio que se bancando assim? Ou eles bancando com você ainda? Então, nessa época eu não me bancava, não tinha dinheiro. Eles pagavam as contas de casa e, tipo, ficavam... Me davam valor ali pra comprar comida durante a semana. Só que, porra, é foda. Você não queria viver dessa forma, né? Sim. E aí eu falei pra eles, eu falei, cara, preciso arrumar um emprego. E aí eu coloquei. Aí, quando eu tranquei a faculdade, meu pai falou, cara, ele, tipo, me dava dinheiro assim, ah, quer comprar uma roupa, não sei o que, me dava dinheiro. Aí ele falou, cara, ele... Numa ideia de querer me corrigir, ele sugeriu e falou assim, cara, então quer fazer isso? Quer largar isso tudo aí que... Então, beleza, então eu não vou mais te ajudar financeiramente. Tipo, pra coisas... Com comida assim e tal, mas assim, coisas de... Ah, quero comprar um tênis, é. Não vou te ajudar com nada disso. Só vou te ajudar pra manter a casa e é isso. E na época eu fiquei super com raiva, falei, ah, não sei o quê. E eu entendo, hoje ele. Mas na época, pra mim, foi muito difícil, assim, enfrentar isso, sabe? E a minha mãe, a minha mãe já sempre foi mais de boa, mas ela, tipo assim, não gostou, mas falou, tá bom, filho, tá bom, tipo assim, não vou te frustrar, sabe? E, mas assim, as coisas, como eu falo, são pra acontecer, porque isso que ele fez talvez tenha sido o meu maior incentivador desde o início. De tipo assim, cara, ah, ele falou que não vai dar certo, então agora eu vou fazer dar certo de qualquer jeito. Eu vou mostrar que o que eu tô fazendo tá certo. Então, isso foi muito importante pra eu ter foco, porque, pô, um moleque de 18 anos morando sozinho, a chance de fazer merda é muito grande. É lógico, enorme. Tá propenso a fazer com todos os merdas do mundo. Só que como eu tinha esse objetivo, e era muito claro pra mim, assim, eu acordava, todo dia acordava, tomava café, entrava no computador. Ficava lá, almoçava, voltava no computador. Saia do computador 8 horas da noite, ficava vendo o céu e dormia. Então eu tinha essa rotina de, ah, e jogar futebol, tipo, nesse meio tempo só. Então eu tinha essa rotina e isso fez eu me dedicar muito, assim, encarar que parada como meu sonho mesmo. E aí não tinha dinheiro pra me sustentar. Se eu quisesse ir ao shopping, eu não conseguia, assim, uma vez ou outra que dava. E nessa época eu conheci os meninos do Cadillus. Foram, assim, eu falo abertamente, foram os grandes responsáveis por talvez eu tá onde eu tô aqui hoje. Ou pelo menos começar tudo isso, né? Ai, que foda. Porque nessa época eu ia pelo Facebook deles lá, que era o Mocha ainda na época. Ia lá e ficava, mano, perturbando os caras, mandando mensagem. Pô, eu fiz essa música nova aí, escuta aí, não sei o quê, tal e tal. E era numa época que onde eu não tinha esse acesso cara a cara, né? E a internet me ajudou muito nisso, porque eu mandava pra todo mundo. Eu mandava pro David Guetta, mandava pro Tiago. Os caras não ouviam, mas eu mandava pro Tiago. Vai que, né? É, vai que. E eu mandava pra vários artistas. E até que eles escutavam, aí eles escutaram a primeira vez. Falaram, pô, legal, isso aqui tá maneiro. Aí eu mandei outro, eles, cara, muito legal isso aqui. Aí eu mandei outro, eles, cara, muito legal isso aqui. Tipo assim, todas as coisas que eu mandava, eles achavam muito legal. E vindo da onde eu tava vindo, de uma cidade que não tinha cena eletrônica. Ninguém ouvia, nunca ouviu falar de nenhum dia de lá. Assim, relevante mesmo pro mercado. Quando eles viram isso, eles falaram, cara, não é possível. Como que esse moleque tá lá no buraco lá de Belém e tá conseguindo fazer uma parada que pessoas daqui, que já tinham acesso a esse tipo de coisa, não conseguiu fazer. E aí, coincidentemente, a primeira data deles nessa transição do Mojo pro Cadillus foi em Belém. E eles falaram, pô, vou marcar de se encontrar e tal. E aí a gente se encontrou lá, trocamos de maior ideia. Eles viram assim, tipo... Eu já comentei isso em outras entrevistas que eu tive, outras conversas, que eu nunca tive assim... Eu nunca fui prejudicado financeiramente, mas também nunca tive acesso às melhores coisas, melhores equipamentos, melhor computador e tal. Então, quando eles me viram lá e viram, tipo assim, a minha simplicidade, mas viram que mesmo assim eu consegui entregar uma parada muito maneira, eu acredito que tenha sido o que foi mais assim, tipo, que ajudou eles a falar, pô, a gente precisa ajudar esse menino. Porque, tipo assim, eu não tinha ninguém que pudesse, ah, pô, me ajudar com equipamento ou então com uma oportunidade ali. E os próprios contratantes na época, por falta de conhecimento, porque eu acho que se eles tivessem conhecimento, eles teriam tido essa atitude. Mas como na época ninguém tinha noção disso ou tinha pouca noção, eu não recebi tanto apoio deles, entendeu? Um ou outro que me ajudou ali, mas no geral, tipo, a galera cagava pra isso. E aí, por conta disso, eu conversei com eles e eles falaram, cara, a gente precisa te ajudar. E daí então que eles falaram, pô, marcaram uma reunião e falaram, cara, é o seguinte, a gente vai te trazer pra passar uma semana aqui no Rio e aqui você vai ter contato com o Senna, com o Albu, que na época eu tava conversando com eles. Aham, maneiro. Pra eles te verem, porque, pô, não é possível que não tem ninguém te ajudando aqui, e tu pode ser um novo artista foda, assim, da cena, né? Que foda. Compraram o barulho máximo, então. É, é. E aí, tipo assim, isso foi muito bom pra mim, muito mesmo. Porque, basicamente, eu tava ali perdido no meio de muita gente. Eles vieram, tiraram dali e falaram, ó, a gente pode te dar essa oportunidade. Que aí eu vim aqui pro Rio, passei uma semana no Rio, nunca tinha nem vindo pra cá, né? Então, aí tive contato com o Albu, com o Senna e tal, e eles realmente me conheceram. E aí eu contei toda a minha história pra eles, expliquei o que eu tava fazendo, como que eu tava vivendo, como que eu tava me sustentando e tal. Aham. E aí... Ou tentando se sustentar, né? Tentando se sustentar, né? E eu falei, eu falei, cara, antes de vir pra cá, eu já tinha programado de, mano, ir em supermercado, em loja, enfim, dar um jeito de arrumar algum emprego, pra eu poder me sustentar, pra eu poder continuar o que eu tava fazendo. E eu tava pronto pra isso já, sabe? Uhum. Que eu não queria ficar dependendo, assim, de ninguém pra... E eu expliquei tudo isso pra eles. E aí eu lembro até, eu fui no estúdio deles aqui no Citar América, né? E... Conversando lá com eles, expliquei toda a situação e tal. Só que na época eu era muito... Eu tava muito cru como artista, sabe? Sim. E aí, foi aí que o Senna chegou pra mim e falou, cara, beleza, conversamos. Aí eu voltei pra Belém, aí uma semana depois ele falou, cara, é o seguinte, tô com a Make Music Now aqui, que é o meu curso de produção e tal. Sim. E eu tô muito precisando de um assistente pra dar feedback pros alunos e tal. Só que assim, eu nunca tinha feito o curso dele até então. Sim. Mas ele falou, cara, você tem capacidade suficiente pra dar o feedback pra todos os alunos do curso de boa. Tranquilamente. Então, meu primeiro emprego foi com ele. E assim, felizmente, foi dentro da música eletrônica e sendo... A gente, na época, era o Make Music Now Expert, que era uma pessoa que dava o feedback pros alunos lá. Tinha um fórum, os alunos postavam a música. Aí ia lá e dava o feedback. Falava, ah, você melhorar isso, aquilo. E o expert era você. É, o expert era você. Na época, ninguém sabia quem era, sabe? Todo mundo achava que era o Senna e tal. E isso foi muito maneiro, assim. E pra eu seguir como expert, eu precisava ver o curso pra entender qual era a didática do curso. Tipo, sei lá, vai lá na aula e tal. Aham. E foi aí que eu fiz o curso dele. E eu já tinha tentado fazer antes, mas na época não tinha grana pra fazer e tal. Então, eu não tinha conseguido fazer. E pra eu fazer, pra eu ser o expert do curso dele, eu tive que fazer. Aí, obviamente, evoluí muito mais como produtor, mas eu também entendi a linguagem, né? E daí, tudo isso. Então, assim, voltando ao início da pergunta, depois de tudo isso, foi que é onde eu comecei a entender que a parada ia mesmo dar certo. E foi quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, que na época era 750 reais. Mas pra quem não ganhava nada, 750 por mês, de casa, só dando feedback pra galera, já era muita coisa. E foi ali que eu acho que foi o primeiro momento onde os meus pais falaram, pô, ele não tá maluco. Aham. Pô, aí, sei lá, meu segundo salário também era meio idiota, né? Segundo salário, eu falei, pô, vou comprar um iPhone. Mentira, né? Eu falei, pô, vou comprar. Aí, já que comprei o iPhone. E aí, eles viram que eu comecei a não precisar mais do dinheiro deles. Tipo assim, eles pagavam ali a conta de luz e tal, mas o restante eu pagava tudo. Irado. E aí, eles falaram, pô, então, realmente ele quer isso daí. Mas a parada realmente mudou, mesmo quando eu comecei... Primeiro, quando eu saí de lá, que foi uns oito meses depois, eu me mudei de Belém. Essa grande loucura, assim, de seguir o meu sonho. Mas foi quando eu comecei a depender literalmente zero deles. Alguel, tudo pagava. Mas aí você veio pro Rio? Não, eu fui pra São Paulo primeiro. Ah, eu fui pra São Paulo. É. Aí, ali foi o momento que eles falaram, não, eles vão... Ele vai querer isso mesmo e vai continuar. E aí, foi onde começou a mudar a mentalidade deles. E hoje, anos depois, é... Por mais irônico que pareça ou engraçado que pareça, o meu pai vai aos shows, ele pede pra ir aos shows, sabe? E me dá conselho de música e tal. Agora não, agora vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Aí, tipo assim, no início eu falava, ah, agora eu tô vendo, né? Mas depois eu entendi o porquê que ele quis fazer isso e serviu mais como uma espécie de lição e como incentivo, né? Então, hoje eu tenho lição bem de boa, me incentivo. Meu pai... Cara, eu acho mais engraçado, meu pai chegava pros amigos dele, que já são mais velhos, e falava, ah, olha, esse aqui é meu filho e tal, não sei o quê. Ah, maneiro. Maneiro, assim. Depois você vê que mudou a mentalidade, sabe? E eu entendo hoje o fato desse feedback deles. E aí eu fico pensando de, tipo assim, porque foi crescendo, crescendo, crescendo até o ponto que você chegou e, tipo, tocou nesses festivais absurdos, tipo, Ultra Brasil, Tomorrowland, Rock in Rio também, né? Rock in Rio também, Lola. Exato, tipo, tem algum que você não tocou aqui no Brasil? Tocou em todos, né? Cara, acho que todos, assim, dos maiores, acho que todos. Que vai ter um Tomorrowland agora, né? É agora, em outubro agora. Acho que, assim, é que o Tomorrowland até então não ia ter mais aqui, né? Não se tinha nenhuma notícia. Então meio que já tinha descartado essa possibilidade. Falei, bom, se um dia eu for, vai ser da Bélgica. E aí quando anunciou do Tomorrowland, eu falei, caraca, velho, não é possível voltar e tal. Já fiquei aquilo na minha cabeça, né? Falei, pô, queria muito tocar. E até engraçado que no início do ano, eu nunca tinha feito isso, de colocar metas, sabe? Tipo, pra mim. Assim, metas mais de projeto, né? E aí no início do ano eu falei, cara, esse ano vai ter Tomorrowland, vai ter Ultra e vai ter Seu Track Boa também, festival, né? E a Seu Track Boa eu já toquei em alguns, mas a gente passou por um período fora da agência e tal. Então a gente parou de tocar nos festivais e agora voltou. Então eu coloquei como um novo objetivo pra mim voltar a tocar na Seu Track Boa, né? E aí tá. Mas eu coloquei, fiz a minha lista de objetivos e o primeiro dos objetivos era tocar no Ultra ou Tomorrowland Brasil ou Seu Track Boa, num dos três, né? E eu coloquei isso na minha cabeça e falei, cara, preciso trabalhar pra chegar lá, né? Aí até então, que o Ultra abriu, quando foi em fevereiro, o Álvaro, meu empresário, me ligou e falou, cara, conseguimos o Ultra. Eu fiquei, caraca, foda, não sei o quê, tava muito feliz. Pra mim foi uma realização. E aí eu fui lá, pô, esqueça essa meta, né? Falei, bom, um deles eu já consegui, então, pô, maravilha. Aí, cara, quando foi um pouco depois veio o anúncio do Tomorrowland. Pô, quando eu vi o anúncio do Tomorrowland eu falei, não é possível. Falei que tudo que eu mais imaginava, assim, aconteceu, né? E o mais legal é que não foi por, ah, porque eu era amigo do dono lá do Tomorrowland, então ele tava fazendo, sabe? E até num desses festivais, esse eu não fui pra tocar, né? Eu fui como espectador. Mas eu fui no Rock in Rio ano passado e no dia que eu toquei, eu fui lá pra tocar uma música com o Leo, que a gente tinha acabado de lançar. E aí eu fui ao convite dele e tal. E nesse dia eu ia tocar o Lost Frequencies também, que é um cara que eu sou muito fã e tal. Sempre gostei muito das coisas dele de muito tempo atrás. Mas nunca tinha contato com ele a não ser pela internet. Tipo, ele já tinha me... Eu já tinha mandado umas músicas pra ele, eu não lembro na época o que foi. Mas até então aquela coisa super, assim, distante, né? Sim. E ele é agenciado pela, acho que é One Talent ou One World, que é a agência do Tomorrowland de DJs e tal. Ele é agenciado por lá, enfim. E aí eu tive a oportunidade de encontrar com ele no Rock in Rio. E eu não fazia ideia de que ele me conhecia ao ponto de, tipo assim, realmente saber quem eu era. E aí quando eu cheguei lá no Rock in Rio nesse dia, a gente tava na área ali dos artistas, né? Como eu já conheço a galera do Rock in Rio e tal, eles me deram essa oportunidade de ficar lá. E aí eu fui no palco com o Leo virar música. E aí quando eu tava lá no palco, saindo do lado do palco, um amigo meu chegou e minha namorada chegou e me falou, cara, os meninos do Dub Dog falaram que o gringo tava te procurando. A gente não sabia quem era, né? A minha namorada tava e falou, cara, tem um gringo DJ que tá te procurando. Eu falei, gringo DJ que tá me procurando? Pô, quem que é? Aí eu cheguei e fui ver ele. A gente começou a trocar uma ideia e tal. Ele falou que já tinha ouvido falar muito do meu som, não sei o quê. Eu fiquei, assim, assustado na hora, sabe? E, pô, tava ali conversando com um dos caras que é um dos maiores da cena também. Tem vários hits mundiais e tal. E o empresário dele é um dos caras que também é responsável por trazer os caras pro Timorland, né? Uhum. E ele tava lá. E ele chegou na cara do cara e falou assim, pô, aí falou que, ah, nesse ano 90 a gente tinha do Timorland e tal, a Locke. E aí ele chegou na cara do cara e falou, pô, tem que ir o Jorge também no Timorland e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, o cara falando isso na minha frente assim. Eu falei, com certeza. Já tô com pedraga, só chamar agora. Mas, então, ficou nisso, né? Quando foi pra anunciar o Timorland, um mês antes, o meu empresário falou, cara, eles tão começando a ver os nomes do Timorland, gente. Uhum. Não tem nada certo. Mas, assim, um dos caras que tá fomentando pra você entrar nessa edição do Brasil é o Lost Freakness. Uhum. Então eu falei, cara, o cara, naquele dia eu encontrei com ele. O cara já gostava do meu som, mas ele foi um dos responsáveis por fazer que eu entrasse no Timorland do Brasil, entendeu? Não porque ele me conheceu ali e quer me colocar, não. Porque ele acreditava no meu som que era legal e me chamou pra eu participar, né? Então, quando eu vi o anúncio, eu fiquei, caraca, que parada maneira, assim. Fiquei muito feliz. E aí, pra completar esse circuito dos festivais, eu falei, pô, consegui dois. Pô, mais do que eu queria, já tá ótimo. Ah, sim. Aí, sei lá, dois meses depois, eu... O meu empresário falou, cara, provavelmente vai rolar a Sodra Que Boa. Só não sei te falar qual ainda. Aí eu, pô, já tava mega feliz. Aí eu anunciou de Brasília que vai ser, inclusive, back to back com o Lil. Então, pô, quando eu vi, eu falei, cara, como são as coisas, né? Acho que, sei lá, não sei se isso é karma, não sei explicar, mas o fato de eu ter escrito ali no papel, acho que aquilo ali começou a fazer com que o meu subconsciente trabalhasse de todas as formas pra que aquilo acontecesse, né? Então, foi muito maneiro, assim, cara. E acho que do Brasil, eu não sei se tem algum festival que eu ainda não tenha participado, mas de fora tem vários que eu ainda quero participar. E eu até falo, até zoo meus amigos, assim. Pra mim, eu ainda sou um bebê dentro da música eletrônica, sabe? Tipo, ainda tem muita coisa que eu quero aprender, crescer, ter oportunidade. Então, pra mim, tá tudo no início, apesar de eu já ter hoje praticamente sete anos já de carreira, quase sete anos de carreira. É, isso é bom demais, né? Porque, tipo, não fica monótono, né? Tem muito espaço pra tu ainda crescer e... Aham. E qual dessas experiências foi a mais irada, assim, que tu achou? Desses festivais? É. Cara... O Lollapalooza foi muito doido. Acho que todos eles, mas, assim, de mais diferente Lollapalooza, eu toquei no domingo. É... Óbvio que quando eu vi meu nome lá anunciado, pô, foi coisa assim, cara, tinha dois anos de carreira só. Tinha acabado de começar um projeto e, bum, Lollapalooza. Lollapalooza é uma coisa que atinge um público muito amplo. Sim. Então, tipo assim, minha mãe sabia que era Lollapalooza. Entendeu? Fiquei, caraca, que parada doida. Aí, beleza. Quando foi anunciado, foi anunciado no domingo e, pô, tinha acabado de começar. Então, assim, eu sabia que eu não ia pegar um horário maneiraço e tal, até porque eu acho que nem... Talvez eu nem tivesse preparado pra isso. Sim. Então, eu peguei o primeiro slot de domingo, que era meio-dia e quarenta e cinco. Aham. Aí, eu falei, cara, não sei se vai ter ninguém lá. Talvez eu toque pra ninguém, mas eu falei, pô, eu tô nem aí, eu tô no Lollapalooza. Ah, exato. Tá lá o meu nome lá no camarim e tal. Vou me divertir, né? Aí, beleza. Aí, eu cheguei lá no Lollapalooza, cheguei uma hora antes, tal, do... Uma hora antes de abrir o festival e eu tocava meio-dia e quarenta e cinco, que eu acho que era o segundo a abrir o palco. E aí, eu cheguei lá, pô, tinha um camarim com meu nome, a plaquinha lá do Lollapalooza. Eu falei, caraca, que parada doida. Já se sentiu, né? Eu falei, pô, eu venci na vida, né? Foi gigante. Aí, quando eu cheguei lá no palco, não tinha nem som no palco ainda. E eu devia ter umas cem pessoas ali na frente do palco. Tá ligado? Uma galera que já tava esperando, eu falei, pô, tá bom, né? Pelo menos essa galera aqui tá ótimo. E, cara, o mais foda é que, tipo assim, não começa o som baixinho. É tipo assim, na hora que eu comecei, o som já tava no máximo já, assim, total, né? E aí, faltando vinte minutos pra entrar, eu vi que começou a chegar uma galera e eu nervoso pra caralho já, tipo assim, eu falei, cara, será que vai ser legal? E é só quarenta e cinco minutos de set. Então, é pouco, assim, né? Se você quer apresentar o show, mas dá pra fazer. Beleza. Aí, mano, fui chegando, fui chegando. Na hora que eu entrei, já tinha mil pessoas lá no palco, assim. Que isso? Aí eu falei, caraca, que isso. Já nervosão e tava. Entrei. Cara, na metade do set, já tinham, tipo, quatro mil pessoas no palco, tá ligado? Tava lotado, lotado mesmo. Que isso? Eu fiquei assustado. Eu falei assim, porque a galera vai chegando, como os outros palcos ainda tão iniciando, Aham. É o único palco que tá com som. Então, todo mundo chega e já vai pra lá. Aham. Porque já quer aproveitar alguma coisa. Sim. Claro. E terminei o set, já tinha umas quatro. Mano, e a galera do Loro Paluso é um público mais novinho e tal. Então, é uma galera que, não é uma galera que curte, assim, de boa. Tipo, a galera curte pulando e colocando toda energia. Cara, eu toquei na época, eu lembro até hoje, eu fiz o remix da abertura do La Casa de Papel, que na época tava bombando pra caralho. Aham. Cara, na hora que entrou o drop, a galera pulava assim, eu via a galera assim, eu falava Que isso, mano. Que doido. E tu com dois anos de carreira, né? É, dois anos de carreira. Achando que ia tocar pra ninguém. Pra ninguém, eu tocando. E o mais bizarro aqui nesse dia, apesar de ter tido esse momento maravilhoso, teve um perrengue muito bizarro lá. Porque quando eu virei a primeira música numa CDJ, eram quatro. A gente não podia fazer passagem de som. Porque se não ia ficar rolando som antes, a galera ia ficar meio perdida. Tipo assim, já começou, já não começou. Não, não tem sentido. Então, na verdade, eu acho que até poderia, mas a gente não se organizou em ter ido mais cedo no dia, onde é onde. Aí, quando eu entrei, eles falaram, não, tá tudo ok, tudo funcionando perfeitamente, beleza. Aí virei a primeira música e tal, entrou legal, a galera já é animada. Quando eu fui virar a segunda música, no CDJ da direita, não tava saindo o som dele. Aí eu coloquei, quando eu fui virar o canal, eu falei, ué, cadê o som do CDJ? Aí eu falei, não é possível que isso vai acontecer comigo. Aí eu olhei, 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 não vi nada. Aí eu já meio que me agachei assim, chamei o cara da produção. Eu falei, não tá saindo som. Aí eu falei, ferrou, o que que eu faço agora? Aí eu loopei a música aqui e deixei meio que terminando. Aí ficou praticamente um minuto, o cara ali em cima olhando, mexendo no equipamento. Aí só depois de uns 40 segundos, eu ultra nervoso, óbvio, que eu fui raciocinar. Eu falei, pô, vou virar uma música numa outra CDJ daqui e entra. Poderia ter feito isso desde o início, mas é muito ok. Mas 40 segundos é a eternidade nessa hora, né? Eu tava, meu Deus, eu falei, pô, tá todo mundo olhando. Aí eu fui, aí nessa hora eu pensei rápido, aí eu fui lá, coloquei a música e virei. Aí depois o cara ajeitou, era só uma chavinha que tava virada pro outro lado. Mas assim, como ele tinha falado que tava tudo certo, então eu entrei lá e foi isso. Sim, nem pensou. Foi o maior perrenguizão. Mas assim, a galera percebeu, mas não... Tipo assim, relevou. Passou de boa. Tipo assim, não parou a música, entendeu? Sim. Só que eu tava muito nervoso na hora. Foi bizarro. E é legal que quando termina o show, tem 15 minutos de troca pro próximo dia, né? Então eu desci do palco, fui lá no meio da galera, que tem tipo uma passagem no meio, que é pra galera da produção, que tá filmando e tal. Aí, cara, eu fui muito doido, velho. Porque aí eu desci lá, tipo, todo mundo... Até galera que não me conhecia. Falava, ah, deixa eu tirar uma foto, não sei o que. Aí todo mundo via, tirava foto. Aí eu pedi pra... Levei o microfone, aí no final eu pedi pra galera levantar a mão. Todo mundo lá na frente do palco e tal. Isso foi bem foda. Mas o legal é que me projetou pra um público que eu não fazia ideia. Muita gente depois falou, pô, não te conhecia. Primeira vez eu te vi lá no Lolo, foi muito irado e tal. Virei fã. Então isso foi bem maneiro. Rock in Rio foi sinistro também, porque Rock in Rio... Mesma coisa, cara. Eu era o segundo pra entrar. Começou quatro horas o palco e eu ia entrar cinco. Eu falei, cara, cinco horas. O festival começa cedo, eu acho que não vai ter ninguém. Aí quando o Evolkings entrou, que era a atração antes de mim, começou a encher. Cara, no final do set deles eu tava cheio o palco. E eu, na minha cabeça, a semana inteira. Pô, tudo bem, eu vou tocar no Rock in Rio, vai ser foda. Mas eu sei que eu não vou tocar pra ninguém, mas tá bom. Tu vai nem dar pra fazer foto que vai dar vazia, né? Cara, quando eu cheguei, mano, tava cheiaço o palco. Eu falei, cara, que bizarro assim. Que incrível. E o Ultra também foi animal. O Ultra com estrutura muito maneira a marca. Cara, eu tô muito ansioso pelo Tomorrowland. Eu tô nessa mesma perspectiva do Lolo e do Rock in Rio. Tipo, eu não tô... Eu vou tocar no palco do Lost Freaks, inclusive, lá. Então, vai ser muito bom. Mas assim, eu não tô com a cabeça. Ah, vou chegar lá, vai ter 5 mil pessoas me inspirando, 3 mil pessoas me inspirando. Mas só pode estar lá, cara. Eu já tô muito feliz, muito. Com certeza. E se for maneiro, pô, vai ser tipo esse daí. Vai ser uma surpresa maravilhosa, entendeu? E o pensamento tá dando certo, né? Exatamente, mantém, mantém. É, e cara, só o fato de estar ali no nome de tanto nome que eu era fã desde quando eu nem produzia ainda, já é bizarro assim pra mim. Quem que são esses caras? Cara, Tiesto, pô, vai tocar o Steve Angelo, Dimitri Vex. Nossa senhora. Pô, eu... Cara, os Aftermovie do Tomorrowland eu ficava em casa como uma criança, assim. Não era uma criança, não. Era uma criança ainda, quase, né? De adolescente. Eu ficava olhando os Aftermovie, 10 minutos de Aftermovie. Pô, todo mundo curtindo pra caramba. Os caras, pô, uma animação e tal. Eu ficava olhando assim e falava, que isso, mano. Um dia eu quero ir, sabe? Quero ir como um espectador mesmo. Depois ver isso se concretizando. Cara, pra mim a parte mais maneira foi a hora que eles mandaram o flyer do... Que era pra gente divulgar, né? O cardzinho. Aí tipo... Cara, o Tomorrowland é muito sinistro. Porque até a música que eles colocam pra anunciar o flyer, é uma música meio misteriosa, meio mágica, assim. Aí vai aparecendo, aí tipo, vai saindo fade assim, vai aparecendo no meu rosto. Falei, né? Cara, é bizarro. Não acredito que isso tá acontecendo, sabe? É Photoshop, né? É. Aí quando eu... Mas só acreditei no dia que eu postei. No dia que foi anunciado que eu postei. Aí eu falei, pô, realmente eu tô no Tomorrowland Brasil e tal. Isso é muito foda. Pô, que legal. Vou até te falar um fato interessante. Tu falou essa parada do Aftermovie do Tomorrowland. Sim. O primeiro Tomorrowland do Brasil, eu apareço no Aftermovie. Sério? Eu não sabia, né? Porque tipo assim, eu fui acampar lá, tá ligado? Que eles fazem aquele camping lá deles. E aí, eu... Tipo, só que lá tem tipo, ruas. Tipo, é tanta gente acampando que os caras meio que separam em... Como se fosse tipo... Sim. Tipo Nova York, tá ligado? Que tem tipo uns quarteirões assim. E na nossa rua só tinha maluco. Eram os caras da torcida organizada do Palmeiras. Que isso. Tudo maluco da cabeça. E tipo assim, era sempre a mesma coisa. De dia era um calor insuportável e à noite um frio absurdo. É. Então tipo, ia todo mundo dormir de casaco e calça. Aí tipo assim, no meio da noite... É e tu, né? É e tu. Tu ia tipo, tirando a calça, tirando a camisa, tá ligado? Acordava, tu tava de short sem camisa. E aí, como era tipo, tu ia dormir tarde e acordava cedão, por causa do calor, a gente botava o colchão pra fora do quarto e... Do quarto, né? Da barraca. Botava o colchão pra fora da barraca e dormia tipo geral do lado de fora mesmo. É. Então virava tipo, meu irmão, como se fosse uma república geral, assim. Caralho. E aí a galera começava a fazer pré junto, tá ligado? Aí, pô, um tinha água sobrando, o outro tinha leite. Tipo, ninguém maluco, assim. Levava essas paradas. E aí começava a ficar parceiro, começava a ficar parceiro. E aí numa dessa, a gente tava fazendo uma festa na rua, e aí passou o cara filmando, o cara do Tomor Alente filmando. E aí a gente tipo assim, na hora que o cara tava filmando, geral começou tipo, pular um em cima do outro, fazer um montinho e caralho. Os caras foram e botaram no avião, mano. Cara, que loucura. Foi muito tirado. Tipo, por acaso a gente assistindo assim, dá pra ver a gente. Cara, eu não sabia disso. Dá até pra pedir pra Miguel botar esse set aí. Mas é um fato interessante aí no bagulho. Muito legal. Os after movies do Tomor Alente foram os que... Cara, talvez um dos grandes responsáveis por eu ter me apaixonado ali, né? Porque óbvio que a música já era muito forte, mas é que nem um filme da parada, né? Então tipo, é uma história que eles te contam lá do negócio mágico. Vai meio Disney do bagulho assim. É, eu olhava aquilo assim, tipo, que nem uma criança olhando pro negócio com o olho brilhando assim. É a Disney dos fricos. É porque tem um negócio também, porque todos os outros... O Ultra, o... São festivais gigantes, mas o Tomor Alente é tão temático, a história é tão bem contada. Tipo, tudo é muito bem montado assim. É realmente vibe Disney mesmo. Tinha aquela, tipo, abertura do livro. É. Uma parada, aplaudindo. Eu acho que isso fez o festival se destacar assim de uma forma que ele acabou dominando, sabe? A parada, porque é mágico a parada, né? Você tá ali em contato com aquilo. Então, eu acho que pra quem é aquele primeiro consumidor que nunca foi num festival, vai ver e falar, pô, quero tá num festival desse, sabe? Então, acho que isso é muito maneiro. Pô, e tu conseguiu chegar nesse ponto e ser retirado, né? Exatamente. Eu falo hoje, tá anunciado, tá lá no meu feed, tá no feed do Tomorrowland Brasil e tal. Mas acho que eu só vou acreditar no dia que eu estiver lá. Pô, eu tô dando inclusive pra que... Nem sei se eu vou receber, mas eu acredito que eu vou receber a pulseira, que é aquela pulseira do Tomorrowland mesmo. Ah, sim. Eu não sei se a galera do Artístico acho que talvez só receba lá no dia, ou um dia antes, sei lá. Mas eu comprei os ingressos a mais, né, pros amigos meus. Claro. E eu vou chegar lá em casa e quero ver, pô, abrir a caixinha da pulseira e tal, não sei o que, vai ser maneiro pra caramba. Pô, muito interado. Pô, eu comprei o ingresso pra vocês, vai quem fica com a pulseira só. Exato. Depois tem que devolver. É história, é só história que eles fizeram, pô. É, pô, é história e com certeza vai ficar marcado assim na minha vida. Pô, muito interado. E em que momento, tipo assim, porque tu já fez música com, porra, praticamente todos os DJs de dança do Brasil, né? Isso que eu ia falar, você zerou tanto os festivais do Brasil agora, quanto os artistas também fora do Brasil, né, cara? Que porra, Alok, Vintage. Eu também não quero ficar citando todos aqui, porque senão vai ser esculado se eu esquecer alguém ou... É, se eu esquecer alguém, né. É, um ou outro, mas... Mas muito cara foda, Dumb Dogs, o Cush, é muito nome foda. Isso foi doido, cara, porque, assim, quando eu... A minha primeira collab, eu acho que com um cara grande mesmo, foi com os meninos do Gadillos, né, porque estavam crescendo, eles estavam no início do projeto, né? Mas pra mim já eram uns artistas grandes. E a primeira collab mesmo foi com o Vintage. E surgiu de uma forma tão natural, assim, tipo, tão... Que até hoje, assim, eu fico impressionado. Tipo, mano, eu simplesmente mandei música pra ele no SoundCloud. SoundCloud, pra quem não conhece, é uma plataforma de música, né? E você tem, tipo, um inbox. E aí eu mandei. Eu acho que na época era um remix pra... Pra uma banda que era Years and Years. O nome da música era Desire. Uma música que me amarrava na época. E aí eu fiz o remix dela e mandei. E aí, pô, ele se amarrou, achou super legal. E aí depois eu mandei mais uma outra música. E aí ele falou, pô, mano, vamos fazer uma... Aí sugeriu um remix de tal música lá. Aí a gente não andou muito. E aí ele chegou com a ideia do remix pra Losing. Na época, ele mandou os arquivos e tal. Comecei, mandei pra ele, depois ele mandou de volta. Mas, assim, eu tava terminando o projeto que eu tinha, que era JRDN, que era de Jordan, né? E eu tava nesse projeto, mas era um projeto provisório, assim. Só pra eu ir lançando as coisas. E aí ele falou, cara, vamos fazer e tal. Fez, ficou legal a música. Mas eu não sabia nem se ele ia querer lançar ou não. Aí eu tava no final... Finalmente, faltando duas semanas pro lançamento, ele manda mensagem, pô, vamos lançar a música dia 16. Falei, que isso, cara? Como assim? E tipo assim, pô, ele já era um nome grande, sacou? Sim. Pra as pessoas que me acompanhavam ali, não fazia sentido eu fazer uma música com ele agora, tipo, já ter uma música com ele. Era muito distante, né? Muito distante. E aí... E nessa época, foi exatamente a época que o... que o Albi e o CN decidiram por vez, falaram, não, vamos trabalhar junto, eu preciso que você se mude pra cá e tal, tal, tal. Então foi bem nessa fase. É quase que ela sai com o nome do meu antigo projeto. Mas a gente falou, não, vamos, coloca já com o nome do projeto novo. É... Porque a gente vai lançar ele e tal, a gente lança, faltando alguns dias antes e depois lança ela. Beleza. Aí lançamos a música e, mano, sem pretensão nenhuma. Lançamos ela. Só que coincidiu dessa... De ser o início do verão. E essa música acabou entrando, tipo assim, foi a música de trabalho dele nessa época do verão. Aham. E esse verão, de 2016 pra 2017, foi muito marcante. Porque a maioria das festas de Réveillon tava tendo música eletrônica. Sim. E o Vintage tava no... Tipo assim, começando, assim, chegando no ápice da carreira dele, né? Naquela época. É. E tem vários ápices, né? Então acabou sendo tema daquele verão. Todo mundo escutava, tipo, passava carro na rua, rolando... Andou muito assim. Tipo, ele abriu o set com ela. Então assim, foi muito bom pra mim. Muito bom mesmo. E foi despretencioso, né? Então começou com esse collab com ele. E aí, pô, me abriu muitas portas. É... E assim, na cena hoje, a gente tem dois nomes muito grandes. Tipo assim, que são os nomes que encabeçaram todo esse movimento aí de Brazilian Base e afim. Que é o Alok e o Vintage, né? Sim. É negável que eles são os maiores do mundo. Um dos maiores do mundo. Sim. E do Brasil são os maiores. Perfeito. E... Nunca passou pela minha cabeça... É... Consegui fazer uma música com os dois. Tipo, eu pensei em fazer uma música com um ou com o outro. Mas assim, sonho, né? Claro. E... E aí chegou o momento que depois de eu já ter feito música com o Cush. Com o Cat Hillers. É... Com o próprio Dub Dogs e tal. Eu fiz a música com o Alok. E aí, cara, aconteceu uma cena muito bizarra, assim. Que... É uma coisa boba, mas... Eu, como tava nesse processo todo de crescer e tal. E não ter tanto tempo de carreira. É... Eu já tinha feito a música com o Alok. A gente já tava pra lançar. E... Sempre tive uma relação muito boa com o Vintage, né? Com o Lucas. E... Cara... A gente sempre trocou muita ideia e tal. E com o Alok também depois eu comecei a me aproximar mais de tudo. Cara, foi muito bizarra. Eu tava... Eu lembro direitinho o dia. Eu tava no Rio. É... Acho que eu tinha vindo tocar. E aí eu tava no meu celular. Aí... No momento chegou uma mensagem do Alok falando... Ah, não sei o que. Acho que a gente podia fazer uma música e tal, assim e tal. E... Dez minutos chegou... Dez minutos depois chegou uma mensagem do Vintage também. Ah, pô. Vamos fazer tal coisa e tal, não sei o que. Cara... Eu olhei. Eu lembro direitinho na hora. Eu tava com um amigo meu. Que tava rodando comigo na época. De produtor e tal. Eu olhei e falei... Mano, olha isso aqui que acabou de acontecer. Tinha de um olhinho lá. Tinha de um olhinho lá. Tinha de um olhinho lá. Tinha de um olhinho lá, pô. Parece aquele print fake. Tipo assim... Ah, primeiro é o Alok, depois é o Vintage, depois o Thier e tal, não sei o que. Aí olhando assim... Eu falei, mano... Olha isso aqui pra não dizer que eu tô maluco. Olha tipo... Meu WhatsApp agora. E é muito bizarro. Que pra mim era extremamente distante, assim, na época que eu comecei. E... Com o próprio Vintage também, pô. Eu já tinha a oportunidade de conhecer mais ele. De tornar assim... Um amigo e tal. e, cara, é muito bizarro, porque se eu olhasse pra três anos atrás, eu ia falar, mano nunca que eu vou chegar tão perto dos caras assim, cara. Sim. E outros caras como o próprio Lost Fruit, tipo, mano, eu fiquei trocando uma ideia com o cara e eu ouvia as músicas do cara na rádio tipo assim, falava, caraca, a música desse cara é muito maneira e tal, mas não fazia ideia que ia conhecer, como vários outros artistas que eu tive a oportunidade de conhecer e que eram caras que, mano eu via, tipo, eu via lá no after movie da parada, não tinha contato com o cara ali cara a cara, entendeu? Então é muito bizarro, assim, e essa grande vantagem das colabs me abriram muitas portas, muitas portas e me deram muito prestígio no início pra eu chegar onde eu cheguei, sacou? Com certeza tu, tipo assim, passou de ser fã do cara pro cara tá te chancelando pra te chamarem pro futebol grande. É, é bizarro quando, quando, às vezes eu não acreditava assim, eu vi isso acontecendo, eu falava, cara, não é possível que eu tô fazendo uma música com o cara, ou então o cara tá tocando minha música e até uma parada, eu fiz um remix da Amarelos e Brancos dando a vitória, e cara, funcionou muito aqui no Brasil, sabe? Tipo assim, todo mundo tocava os DJs todos tocavam e passou uns seis meses que eu lancei e eu tava vendo os stories de quem, meu Deus? Acho que foi... Cara, eu tava vendo os stories de alguém, eu lembro e aí, não, eu tava no Instagram, na realidade, e alguém me mandou um caminhão, um stories falou, cara, o tio tá tocando a tua música no Coachella, eu falei, porra, né? Aí eu falei, pô, deve ter sido o lançamento da musical Freedom e tal, que que era algo que já tava ali próximo a ele e aí eu abri o vídeo e era Amarelos e Branco, aí no primeiro momento eu falei, pô, a pessoa colocou a música por cima do vídeo e tá me sacaneando. Aí depois eu vi tinha umas brasileiras na... esses stories eram de uma modelo brasileira que tava na pista essa pista que ele tocou, era tipo uma pista assim, meio de after e tal, não tinha muita gente, mas... e aí aí eu fui entrar nas stories dela e realmente ele tava tocando porque elas estavam cantando a música, sacou? Sim. Eu falei, cara, como assim a música chegou no cara? Aí depois eu conversei até com o Duda do On Boys, ele... é... eu acho que ele viu o set que eu fiz com ele na na Green Valley, back to back e ele viu e ele perguntava tipo pra ele as músicas que que música era essa e tal e eu acho que ele acabou mostrando, enfim e aí isso é bizarro, cara, tipo assim pô, como que o cara que é a lenda da música vai tocar uma música minha que nem era o que eu achei que ele ia tocar e num Coachella da vida, tá ligado? A música é muito doida, assim tem uma espada que acontece e não consegue explicar, assim é bizarro Surreal, hein? Surreal O Tietchan pegou a preço, então, por você, né? Exatamente É, tipo assim esse remix pra ele é... pô, todo mundo já fez remix pra vários artistas mas o fato de ser oficial e o fato de ser de um grande single dele que bombou muito é... pra mim foi bizarro eu não acreditava tanto que eu só acreditei no dia que saiu mesmo a música eu falei, não é, agora aconteceu mesmo, né? mas é bizarro, cara muito sinistro Eu acho muito irado que, tipo pelo que você tá falando, assim tu foi meio que desacreditado mas, tipo, trabalhando, trabalhando, trabalhando minhas paradas foram acontecendo pra você, né? e é o grande segredo, cara eu falo pra quem tá começando que tá na cena ou até quem tá começando agora mas a gente se cobra muito de conquistar as coisas, né? e às vezes acaba perdendo até a... a parte da diversão do processo, sabe? Sim Pra quem tá numa área mais já profissional de estar sempre no lançamento cara, chega uma hora que se você não se divertir naquilo você perde o tesão no parado você começa a parar de fazer não dá mais aquela emoção toda eu acho que o grande segredo desse cara, é... todas as vezes que as coisas deram muito certo pra mim foi quando eu menos tava esperando que desse certo não porque, ah, eu fiz esse trabalho de qualquer jeito e esse aqui bombou, não mas era um dos trabalhos que eu tinha feito com dedicação e tal só que eu não tava, assim é... sabe, me desgastando ao máximo pra aquilo bombar então eu não tava pensando em fazer bombando pra bombar, entendeu? meio que trabalhando pelo processo e não pelo resultado, né? eu acho que o caminho é bem esse, assim é você curtir o processo fazer a parada óbvio que você tem que filtrar entender o que que é bom o que que não é mas não não se apegar ah, isso funciona isso não funciona, sabe? deixa deixa as coisas fluírem vai, lança a música toca a música vê o que que o público vai reagir e ia dar um... eu sugiro o maior estrangeiro e não é um caso isolado não é só comigo vários artistas que eu conheço lançaram as músicas não tava esperando nada boom, a música bombou eu tenho um exemplo, assim clássico pra mim de uma das que eu lancei que aconteceu isso foi a Every Battle Once Upon que eu tenho com o Double Dogs que cara, é uma música que juro pra Deus se a gente somar tudo que a gente investiu nela eu acho que dá uns 2 mil reais que é isso? e porra, pra música isso é pouquíssimo, entendeu? é nada pagou a capa o marketingzinho ali que a gente fez cara, simplesmente a música começou a andar andar, andar começou a crescer muito crescer muito hoje é a minha música que mais tem play tem 54 milhões de plays é muita coisa cara tipo assim ela entrou até no viral dos Estados Unidos entrou nas playlists lá e... sem querer é aquela do... é, essa mesmo que é uma releitura de um clássico antigaço lá de 1900 e pouco então eu acho que a grande questão é essa pra quem tá trabalhando com música é não ter essa neuro de mano, preciso fazer uma música que é bom preciso fazer hit pra quem do lado comercial comercial que eu digo pop e tal eu acho que essa cobrança é maior mas até artistas artistas pop que eu conheço é... falam isso também tipo não ficam colocando a pressão de lançar hit atrás de hit o cara faz a música do coração e acaba virando hit entendeu? então acho que esse é o caminho assim, principal pô, irado essa questão muito do hit eu vejo pelo menos pros artistas mais ansiedade obviamente que facilita o processo de muita coisa você tem o hit né e questão de vender data né cara porque eu acho que o hit ele te traz pô, boto muita fé assim que depois que você virou a primeira música pô, o telefone do Alves do 100 começou a tocar né então assim não tem jeito assim no início o Alves até falava cara o Alves sempre foi muito vendedor assim sabe sempre foi um cara muito bom em vendas então tipo no início ele falava pros contratos pô, esse daqui caraca acabou de lançar uma música com o Vintage tá bombando esse moleque que vai ser o próximo top 5 não sei o que na época falava tipo assim pra tipo assim contratante que não conhecia o cara comprava a história e felizmente a maioria das vezes não se decepcionava né tipo era aquilo mesmo o cara via que era bom e tal então isso ajuda muito a vender sabe é inegável mano o cara que tá com uma música bombada uma música que a galera conheça é óbvio que as pessoas vão querer o cara né claro e só que também depois de um tempo já não é mais só o Hit que te sustenta sabe se o cara for um artista foda e tal cara ele continua vendendo e aí vem um pouco da questão da imagem carisma e tal tem artistas cara eu conheço por exemplo uma artista assim que eu acho ela muito muito sinistra mas ela não não é tipo assim a produtora que todo tempo tá lançando música mas quando ela lança ela faz um trabalho muito bom e bomba muito que é a Peggul tipo mano é sinistro ela lançou se for pegar o Spotify dela acho que deve ter umas cinco músicas em dois anos sim que na teoria pra música eletrônica é pouco mas a imagem da mulher é tão tipo assim a imagem dela é tão bem feita o estilo que ela toca o carisma dela que isso faz com que venda muito também então essa é uma parada boa óbvio que o hit é o que vai te tirar de um lugar e pôr pra outro como acabou de acontecer com ela agora inclusive sim essa música dela tava tocando em tudo quanto é lugar na rádio e isso colocou ela em uma nova prateleira então isso muda as coisas pra ela mas ela vender ao longo prazo interfere muito essa questão da imagem também e até por isso que surgiu toda essa ideia que eu falei eu já tinha um carisma legal com o meu público e tal mas eu sentia que eu ainda não tava 100% amadurecido em relação à minha imagem ao que eu queria transmitir qual era a vibe que eu queria passar pras pessoas pras pessoas também conseguiram se identificar e daí surgiu essa necessidade eu falei mano precisa dar um reset em tudo organizar tudo bonitinho porque é isso que eu quero passar eu quero deixar meu legado eu quero que seja esse entendeu e aí então surgiu todo esse movimento que é um movimento longo que a gente ainda tá fazendo que demora um tempo pras pessoas entenderem e tal mas assim na minha visão eu acredito que quando eu chegar no ideal sempre vou estar evoluindo mas quando eu chegar no ideal que eu acho que tá começando a chegar agora é onde isso vai me trazer mais resultado e onde vai fazer que eu não seja de um artista tipo que tocou ah bombou uma música ali teve um hit tocou 3, 4 meses 5 meses 6 meses e aí sumiu ninguém ouve lembra desse cara bombou uma música ali em 2000 então eu sempre falo assim óbvio que muita gente já sabe disso mas muita gente também não sabe mas o difícil não é bombar uma música bombar uma música você vê toda hora aparece uma música que tá bombada mas o difícil é sustentar e se sustentar no mercado por anos pra poder viver daquilo de fato então esse trabalho todo que a gente fez de reformular tudo foi justamente pra que não seja um projeto de um ano dois anos mas seja um projeto de 15 anos 20 anos como a gente tem várias na cena desses medalhões como Tisto Vintage até caras nacionais como o Gabi que é um cara que tá muitos anos aí trampando e continua com o cachê alto se mantendo tendo destaque entre os produtores então é bem isso assim esse negócio das collabs eu vejo muito que principalmente tem outros gênios que quando um cara tá começando e pega um cara muito grande por exemplo você fez uma música no Vintage e a disparidade que você falou de tamanho era muito grande acaba que o cara grande ele engole muito o cara que é menor você acabou sentindo um pouco isso ou você acha que no eletrônico tem menos essa pegada tem na música eletrônica tem muito isso e aí entra um ponto que eu acho que é muito importante é é normal isso acontecer é inevitável porque é pô sei lá mesmo que você pegar uma marca gigantesca tipo ah o Walmart comprou um mercadinho ali óbvio que o Walmart vai se ele fizer uma colaboração então o Mercadinho o Walmart incorporou esse mercadinho óbvio que o Walmart o Walmart vai dominar tudo porque é uma marca muito grande que já é consolidada mas eu acho que o grande trunfo dentro da música para as pessoas fazerem os artistas é darem o seu máximo para mostrar que ele também faz parte daquilo né e eu acho que no meu caso com Vintage óbvio que a música ficou muito mais conhecida por ele do que por mim mas o trabalho que a gente fez de divulgar a música de incorporar ela no nosso projeto fez com que não fosse assim que essa distância não fosse tão grande a gente conseguiu aproveitar a gente pô o cara o Alba até brincava no início ele vendeu muita data por conta dessa música falava assim pô ele que fez a música com tal cara entendeu você acaba vendendo muito só que o ideal é você se estruturar tipo fazer um bom trabalho de marketing falar sobre a música divulgar postar vídeo para que não passe em vão porque mesmo que não passe o mesmo que passou para outro artista você ainda consegue colher bons frutos disso e não se acomodar com só aquela música sabe tipo beleza bombou aqui então pô já vai fazendo outras músicas e para você ter uma sequência de lançamentos quando a música começa a esfriar já tem um outro lançamento ali e que faça sentido com essa música então acho que esse é o grande trabalho então quando a gente lançou essa Luz com o Vintage foi isso lançamos música com o Dub Dogs que é Dillers e todos os trabalhos que a gente fez foram isso foram artistas grandes a gente divulgava muito trabalhava a música para poder ter esse resultado o próprio Tujama também que é um cara que eu gostava muito e quando eu lancei com ele ele é muito maior que o meu projeto mas a gente trabalhou fez o barulho daqui para fazer então o grande problema é que muitos artistas por não ter noção ou até por não ter tipo uma equipe sabe para trabalhar acabam deixando só ir aí óbvio dá aquele boom ali inicial mas depois que a música começa a baixar um pouquinho se você não tiver uma estrutura passa batido sacou e é triste mas é como o mercado funciona então não adianta ficar chorando aqui não funciona na pena é entendeu funciona você trabalhando e se dedicando tá ligado para a parada irado e tipo assim tem algum nome tipo ao contrário agora tu sendo o Jorge tem alguém que isso é bizarro depois de um tempo comecei a adquirir mais prestígio e tal e tal eu comecei a ajudar muita gente também tipo principalmente dentro da cena de música quando eu fazia colaboração com alguém acho que eu ficava se esse cara aqui a gente acha que é um ótimo produtor se ele está fazendo uma música com esse produtor é porque esse cara deve ser bom em alguma coisa e começou a surgir várias oportunidades assim tipo a galera que eu conheço que nem tocava tá ligado aí começou fez uma música comigo e aí tipo o contratante quis e tal a gente sempre fala aqui no mercado tipo as vezes você quer o Alok na sua festa mas não dá mas tem um artista que fez música com o Alok que toca uma música que eles tem juntos e é meio parecido então vamos nele que assim se vende muita data de artista pequeno porque o cara queria o David Guetta na festa dele mas não tem não tem como trazer é muito caro mas tem esse artista aqui que é menor mas o cara é muito bom também aí abre oportunidade esse efeito contrário hoje tem e é muito maneiro isso porque você vê assim que você adquiriu esse patamado de conseguir talvez mudar ali a vida da pessoa mudar a carreira da pessoa muito maneiro e tem algum nome que tu possa falar que você acha que vai bombar assim cara tem vários artistas aí eu tô com uma música agora pronta inclusive com a Carol Favre que é uma produtora também daqui que eu vi toda a história dela dela começar ali como DJ só e crescendo crescendo e produzindo estudando até chegar onde tá hoje já tá começando a tocar até umas datas a gente tem uma música junto isso acho que pra ela funciona super bem porque é meio que uma validação né pra gente de outros artistas que eu já fiz música junto tem uns amigos mesmo aqui do Rio também que tem um projeto chamado Coltons que estão começando a crescer aqui no Rio com a ideia de crescer mais e também são muito bons e eu fiz uma música com eles o que ajudou também bastante eles a ganhar esse prestígio e cara pelo fato de eu ter o Jorge Club que é uma comunidade que a gente tem muitos nomes quando eu dou feedback lá pra galera tem músicas que realmente são especiais e tal e o fato de eu falar uma parada muito maneira a galera começa a gravar a tela do dia que eu falei lá da música e usar isso como marketing pra divulgar a música deles entendeu que é uma parada muito maneira tipo assim você chegar ao ponto de você conseguir influenciar tipo assim se ele falou que essa música tá boa é porque realmente tá boa e até o Jorge Club você faz tipo temas um dia feedback outro dia no seu produto outro dia eu vi que você chamou uma galera pra ficar falando do mercado esse Jorge foi no bate-papo que a gente fez que chama James tipo um podcast mas é mais direcionado pra um assunto específico então a gente trocou essa ideia muito legal porque a ideia toda de criar essa comunidade foi pra que eu pudesse ajudar a cena no geral entendeu tipo assim porque pra mim quanto mais produtores bons tiverem mais pessoas interessadas em produção vão ter mais pessoas vão tocar música eletrônica mais pessoas vão ouvir música eletrônica então acho que traz muitos benefícios pra mim mas assim eu não fiz pensando em trazer algo em retorno fiz pra ajudar mesmo pra trazer galera pra dar mais conhecimento e tal e isso me ajudou muito a crescer entender o que os produtores da cena estavam pensando e tal e isso foi bem maneiro mesmo acho que foi uma das coisas mais maneiras que eu fiz recentemente como uma realização pessoal sabe não de ah eu tô fazendo isso aqui pra ter resultado só fiz pra fazer mesmo e foi irado foi muito maneiro até porque até porque tipo você pelo menos o que eu vi que tinha a Curol o Jordão e o Matheus são três pessoas que são diários diferentes né a Curol como artista o Jordão ali que trabalha comercial e o Matheus do marketing o Jordão é o Jordo? não tem até uma piadinha do Jordão Jordo e Jorge as três fases e que são pessoas dentro da música eletrônica com visões diferentes do negócio cada um tem sua ótica ali então foi maneiro pra cacete foi uma troca de experiência muito legal e foi um tempão acho que foi três horas de lado é pra ter sido uma hora e meia só falei pra galera pô vai ser uma hora e meia só então fica de boa aí quando foi ver a gente tava com três horas de papo e a galera realmente aprendeu muito naquele dia foi bem legal e aí agora tem uma questão a gente aprendeu mais sobre a sua carreira sobre a tua vida e agora no final a gente tem uma dinâmica pra enfim ver quem é que conhece mais sobre a tua carreira como é que funciona essa dinâmica o pessoal da produção vai escrever um nome pra cada um de nós só que exemplo o nome que vier pra mim vocês dois vão poder ver mas eu não consigo ver qual que é e com perguntas de sim ou não eu tenho que tentar adivinhar antes de vocês quem é que é só que essas pessoas vão ser algum artista que já colaborou com você é algum artista que já colaborou contigo então sei lá um exemplo aqui eu vou falar um que não é pra não sei lá às vezes dar spoiler vou falar Shakira ah já foi casada com jogador de futebol é uma artista conhecida mundialmente entendeu perguntas de sim ou não então é pra adivinhar quem que quem que tá escrito na tua frente aqui que é um artista que já colaborou com você entendeu exato mas o que aí a plaquinha de vocês vai tá com o nome desse artista não não cada um você vai ver pode ver Miguel chega aí não pode ver ah fica assim né exato ah tem gente aquele joguinho da só que pra não ficar o negócio na testa você pode vou olhar deixa eu ver o teu do tá só pergunta de sim ou não tá começa você que é o convidado tá peraí agora eu pergunto é brasileiro sim sim é dupla não é é homem sim tá sou eu agora é tá é deixa eu ver aqui é novo ou é velho é você diz a pessoa na idade é tipo novo é uma pessoa nova tá é o meu é brasileiro não tá é uma pessoa só sim é vamos lá é deixa eu pensar no vou ter que achar uma pra tentar adivinhar ó pode falar que a coisa que tá muito longe aqui essa música é bombou muito ou passou batido tipo não teve muito play com essa pessoa né óbvio cara é difícil de tem uma medida pra isso né é difícil tá vou fazer outra então vai ficar mais fácil essa música é recente sim ou é mais antiga recente é diz a música que você fez com sim com a pessoa sim é pô com esse com essa minha dica de antes eu vou você fez um remix que entrou pro pack de remix dele é sim então vamos falar que você tava de resto acertei pô fizeram muito fácil pra mim fizeram uma colher de chá mas tá bom o meu é muito fácil o meu né é escreve outra se quiser a gente faz também tem algumas opções aqui é mais fácil você fazer uma pergunta é exato eu acho que você tá longe é não eu sei que eu sou um homem é isso é isso que não é duplo é um homem é é vamos lá vamos eliminando eu tô no top 2 no Brasil ah não não porque eu já elimino 2 sim tá é deixa eu pensar aqui depois eu fiz conóibe com uma galera é exatamente mas acho que vale focar no que tipo você conta ser recente é então não essa música que eu fiz com esse artista tá no meu top 5 lá do Spotify aquelas 5 primeiras músicas tá no 5 tá no 5 então tá ajudou bem tá em alta agora é porque aquilo não é sabe que aquelas não são as suas top músicas né são as top músicas que estão escutando naquele momento acho que são mais escutados naquele momento sim sim não sabia agora é o Dudu vamos lá sabe que é um homem que não é o Alok e o Vintage já passando dessa fase vambora que não posso chutar o nome da pessoa então eu tô tentando achar alguma coisa é não pode chutar o nome é só um chute é exato essa pessoa já teve uma música que foi considerada a música do Réveillon não pô a pergunta é muito genérica é muito genérica é difícil de dizer é música de Réveillon tá, tá, tá vou te dar uma dica suas perguntas estão sendo ruins você teve uma outra pergunta que foi ruim mal formulada é cara sei lá é que eu tá, eu sou brasileiro né sim então tá bom, vai é tá é uma dupla? não é não é não é uma dupla é é, mas não é é é, mas não é eu vou dar uma dica pros dois o artista dos dois tem a mesma peculiaridade tá, entendi acho que eu entendi agora foi uma dica legal foi uma dica legal foi uma dica legal se eu chutar se eu é, não posso chutar o nome da pessoa, né? não porque aí não, não tá é, o nome o nome não é o nome da do, tipo pessoa física e jurídica são nomes diferentes tipo o nome da mais uma pergunta ruim o nome artístico não é o nome de que tá na minha certidão não perfeito ah, tá não, é com essa dica agora acho que eu já matei eu já matei é what's good ah, moleque não, tava entre dub dogs é isso quem era uma dupla e não é mais exato exato não, tipo assim não necessariamente que eles não são mais que nem o Gabriel falou tipo, eles não brigaram mas, tipo só um se apresenta evoke-se não pulou pulou então a gente ganhou eu perdi, cara quer tentar adivinhar? não, não errei já felgook porra, cara eu sou muito burro, cara por isso que eu falei quando você falou eu sou um só é, o felgook é meio difícil porque sempre fica embaixo de dois claro e tipo nossa, cara óbvio hoje em dia é só o hook, né é, óbvio hoje é só o hook mas, né você entende o que eu tô falando tipo você tem que conseguir com evoke-se, não tem? tem também é, exato cara, que eu ainda falei do felgook antes cara, eu sou muito burro e me deram uma colher de chá absurda aqui, né facilitaram um pouco facilitaram mas o importante é que tu acertou também é que ele já foi número um e eu é exato se eu errasse ia ser sacanagem a música é comigo eu ainda ia errar que o que a gente fez não, Matias são vários, né você fez com uma galera já não, e quando tu perguntou a parada do Réveillon tipo, porra o felgook também foi referência por muitos e muitos foi número um por muitos anos exatamente pode ter sido pode ter sido pode não ter sido não, mas quando eu perguntei eu tava pensando mais recente eu tava pensando no Cush sabia? ah, irado eu gosto do Cush também as músicas eu teria achado exatamente e você também tem música é, também tem música tu sabe qual é o qual que é o espectro patrolo qual que é o o efeito o que que faz? é tira os dementadores do ah, é acende aquela luz absurda pode que dessa música a gente foi pro pô, foi pro estúdio fazer umas fotos pra ela a gente se fantasiou de Harry Potter sabe o que aí ficou fez umas poções lá mais e tal foi maneiro pra caramba foi uma das músicas que mais a gente incorporou assim o tema da música porque pô eu sou muito fã de Harry Potter desde moleque e ele também é muito fã de Harry Potter então tipo assim fez sentido pra nós dois sabe isso é uma parada maneira que eu gosto de falar pra galera tipo que é produtor e tal quando a música tem um tema e tal eu acho maneiro você se identificar com o tema né tipo sei lá você é um cara super tranquilão de boa mas aí você faz uma música com um tema tipo party hard sabe tipo festejo muito não faz muito sentido com você se vender aqui então eu acho maneiro e essa música aí a gente pô, incorporou mesmo porque a gente gostava muito já então foi ser total sentido só com a parada irado quem que é o teu personagem predileto? cara eu gosto muito óbvio do Harry Potter né também me amarro nele mas tem um cara que eu acho muito maneiro só que ele morre no mesmo filme que ele entra ele morre que é o Cedric é o cara do Crepúsculo é tipo o personagem que ele faz eu acho muito maneiro e tal mas cara eu sou tipo mano quando eu era moleque eu sonhava que eu ia participar do mundo do Harry Potter não sei o que eu era apaixonado pela Hermione ó a loucura achava que ia casar com ela pô quem não né a sua infância era porra sai Valdemort sai daqui eu tinha um medo do Valdemort eu sou aqui um dia um dia até em casa e chegava pôr da cartinha lá de Orwell e você falou porra sabia é foi muito tirado e uma pergunta saindo do Harry Potter mas por que da onde saiu o traço do Orwell então isso daí cara foi uma ideia do Alve porque assim é eu acho meu nome artístico muito bom porém é um nome de quatro letras só então uma coisa de quatro letras pra ser impactante tem que ser forte pra chamar atenção pra ser um nome impactante e aí meu nome é Jordan então tipo a galera o meu antigo projeto foi JRDN o que foi muito ruim porque ninguém sabia falar todo mundo ficava JRDN ao invés de Jordan que era pra ser falado então a gente chegou tivemos um dia lá de brainstorming chegou no nome Jorge é beleza não vai ser isso daqui ficou legal e tal mas pô o que pode ser diferente porque já deve ter outro Jorge aí no mercado aí o Alves chegou e fala cara tem esse O cortado aqui maneiro mas assim a gente não sabia que o O cortado tinha um significado e tal só achamos legal e colocamos é tipo um bagulho norte é e aí o que aconteceu anos depois quando chegavam alguns gringos pra falar comigo eles falavam Yord não Jorge que é o jeito que fala aí várias vezes os caras iam mandar áudio assim falavam ah Yord não sei o que a gente ficava cara não é assim mas acabou ficando eu achei muito maneiro porque diferencia de tudo que tá rolando porém às vezes atrapalha um pouco porque tipo assim nome de música no início no Spotify quando subia se não subisse com o cortado ia pra outro perfil aí ficava nova função pra jogar de volta no Instagram não tem como ter esse O no usuário lá e em alguns links eles não aceitam esse O como um o carácter válido então ele fica tipo J aí aquele símbolo de porcentagem não sei o que ah tô ligado mas de resto assim ficou e chega um tempo cara que chega uma época que não importa se o seu nome for sei lá qualquer nome avulso se o negócio virar muito acaba ficando tipo um nome que fica famoso e a galera assim pô que nem o do Whindersson ninguém ia pensar que Whindersson ia ser o nome de um cara artístico só que ele cresceu tanto ficou tão famoso que o nome pegou e aí depois de um tempo eu até numa época tinha me arrependido de ter colocado o O cortado eu falei ah cara quer saber depois as pessoas vão entender e acostumam e aí não esquece o próprio Cuxo não sabia como falar muito o nome dele eu fui saber depois de um tempo e ele fez uma campanha bem forte até pra galera entender porque lá fora até a galera tá um pouco mais habituada essa questão de usar tipo o V como as coisas mais estéticas mas aqui ninguém tava habituado então ele teve um trabalhinho pra fazer a galera entender é a única vez que eu tinha visto era aquela marca clássica Ruka que é R-V-C-A também é e aí mas são poucos exemplos pra galera entender e o O cortado então menos ainda só que o O cortado como já é um O a galera já lê de ordem normal não ficam pensando sim sim é bem mais eu sei nem pronunciar esse O cortado dos caras cara depois eu fiquei olhando e pior que tinha uma galera gringa que vinha falar comigo assim e ficava tipo tudo errado não tem nada a ver não só colocou mesmo tu é viking é imagina imagina é muito bom mas pô irmão obrigadão por ter vindo que isso é absurdo conversar contigo ficaria aqui mais 5 anos trocando ideia aqui sobre tudo muita coisa maneira muito errado ver tipo enfim tua humildade e pô o lugar que você chegou acho muito muito maneiro é o jeito que fala pô não acreditava não acreditava e tipo mesmo você conquistando tudo que você conquistou você meio que entre aspas desacreditado e pô muito maneiro ver que foi na conquista que foi na conquista você foi conquistando hoje onde você tá faço questão também de falar disso porque muita gente que tá olhando de fora é é normal né talvez pela frustração ou pela falta de conhecimento algumas pessoas que tão querendo fazer isso chegam e falam ah esse cara aí já tava com tudo pronto já pô tava no melhor caminho não sei o que não sabe eu tive eu não vou falar que eu tive as mesmas oportunidades que todo mundo mas as oportunidades se apresentaram pra mim só que eu só consegui aproveitá-las porque eu tava preparado pra isso ou pelo menos tinha disposição pra correr atrás então se a galera que tá começando tá vendo aí tá procurando inspiração ou tá procurando ânimo é acreditar na parada e mano e dá toda a sua energia pra aquilo porque uma hora vai acontecer pode demorar seis meses pode demorar um ano pode demorar quatro anos cinco anos mas vai se você acreditar então é isso irado irado e aí deixa suas redes sociais aí pra galera show então meu instagram é jordemusic no twitter é quase igual só que é jordemusic com k que a gente já tá no processo pra tentar pegar esse usuário no tiktok também jordemusic com k no youtube se eu não me engano é jordemusic também ou é jordtv mas se colocar jordemusic você aperta e vai pra essa comunidade a gente tem um grupo de whatsapp lá fala sobre produção e tal e é isso quem quiser ver minhas músicas tudo no spotify também se eu colocar as jordes vai aparecer e essas minhas redes aí maravilha discute lá nós somos fora de ritmo oficial e tamo junto galera valeu